Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir, votar proposições na comissão e debater o repasso das emendas impositivas a hospitais filantrópicos em anos eleitorais. A presidência acusa... Eu gostaria aqui de compor a mesa. Cadê a lista de composição da mesa? Gostaria de convidar o Luiz Fernando de Prado de Miranda, assessor de parcerias da SES, representando o secretário Fábio Baquerete Vitor, que está em Brasília hoje. Também queremos convidar Eduardo Luiz da Silva. Tudo bem? Do Conselho de Secretarias Municipais da Saúde de Minas Gerais, representando Edivaldo Faria da Silva Filho. Gostaria de saber se tem... Se o doutor Sérgio Pessoa, da Advocacia Geral do Estado, ou algum assessor, está presente. Doutor Luciano, do Ministério Público, falou comigo que não poderia estar presente. Tem algum representante do Ministério Público nesse momento? Também pedimos o... Também pedimos... Alguém da UAB? Tem alguém presente aqui? Gostaríamos de convidar também a doutora Cátia Rocha, ou representando a Federação Santas. Quem está aí? Ramon? Então, no seu lugar, assenta a mesa aqui. Fábio Augusto de Castro Guerra, da Associação Médica de Minas Gerais. Perfeito. Agradeço aí a presença de todos, na presença do superintendente do Hospital de Oso Rodinho, César, também do provedor do Hospital Arô Torinho, os dois de Montes Claros, Paulo César de Almeida. Bom dia a todos. Cumprimento os meus colegas parlamentares, a todos presentes nessa audiência pública, que tem como objetivo debater o repasse das emendas impositivas aos hospitais filantrópicos em ano de eleição. Eu gostaria aqui que a assessoria me desse o nome dos hospitais que estão presentes aqui nessa audiência. Por favor. Essa audiência tem como objetivo debater o repasse das emendas impositivas a hospitais filantrópicos em ano de eleição. Como deputado estadual, presidente da Comissão de Saúde dessa casa, e médico, posso afirmar que a área da saúde é uma das mais complexas e a que exige uma preocupação constante. Por isso, entre tantos outros trabalhos, estou desde o ano de 2020 em tratativas com a Advocacia Geral do Estado e o Governo de Minas, por meio da Secretaria do Estado da Saúde, para que seja reavaliada a decisão referente à proibição de destinar emendas parlamentares aos hospitais que operam pelo Sistema Único de Saúde em anos eleitorais. Constante no artigo 73 da Lei nº 9.504,97, A ação é embasada no artigo 4º, parágrafo 3º, da Resolução Conjunta, SEGOV, Secretaria-Geral, AGE, de 30 de janeiro de 2020, o qual discorre que não são consideradas transferências voluntárias aquelas que decorram de determinação constitucional, legal ou destinadas ao Sistema Único de Saúde, conforme o artigo 25 da Lei Complementar Federal, nº 101, de 4 de maio de 2000. Ou seja, o trecho da Resolução estabelece que o recurso advindo da emenda parlamentar destinado aos hospitais se enquadra neste parágrafo. Uma vez que eles operam pelo SUS, uma luta que conta, entre outras instituições, com o apoio da Federação. Cumpre destacar, conforme a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, artigo 73, são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas eleitorais. Sexto, nos três meses que antecedem o pleito, a realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade e pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixado e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. A AGU, da União, tem esse entendimento da lei. Por isso, as emendas federais não possuem quaisquer entrave em relação às destinações em período eleitoral, podendo acontecer indicações durante os quatro anos da legislatura, dessa maneira, esperamos que a situação de Minas Gerais também seja definida. Precisamos dessa aprovação e também da união de todos os hospitais, junto à Federação Santas, para que esse posicionamento seja revisto, visto que ele realmente não condiz com a realidade, uma vez que os hospitais são prestadores de serviços continuados e a verba de vinda de emendas faz total diferença para o bom andamento das instituições, principalmente às filantrópicas, em que o volume de atendimento é alto e esses valores são essenciais para a manutenção de cada uma delas. Como médico atuante no SUS, torno a enfatizar, recursos de emendas são fundamentais para o financiamento de hospitais. Essa é uma luta que exigirá empenho de todas as partes, uma luta em que a população está envolvida, os profissionais de saúde preparados e dispostos, os gestores determinados a contribuir e nós empenhados em solucionar a questão. Precisamos agora que a situação seja avaliada com o cuidado que ela exige para que os recursos sejam devidamente aplicados, sem interrupções, em benefício dessas unidades de saúde tão carentes e necessidades de amparo. A questão da ausência da Advocacia Geral do Estado, para mim, é considerada nessa reunião imperdoável. E aqui, eu já quero fazer um requerimento para apresentar, fazendo a convocação do secretário, do chefe da AGE, o senhor Sérgio Pessoa. Então, ele será convocado se os companheiros aprovarem a via aqui e prestar esclarecimento por que tanta dificuldade de entender a lei federal e por que que eles querem prejudicar os hospitais filantrópicos que não param de atender a população sábado, domingo, feriado, de todas as maneiras possíveis. Gostaria de pedir, já para poder apresentar o requerimento, doutor Wilson, para que a gente possa, então, já avaliar e convocar. Aproveitando que nós temos agora, nesse momento, quórum, eu gostaria também de demorar alguns minutos para aprovar alguns requerimentos que foram vistos na reunião anterior. Nós temos aqui um requerimento do doutor Paulo que eu quero pedir a aprovação dele porque a informação é de que a Prefeitura de Alfenas tem recebido os recursos que são prestados pelo Hospital Alziro Velano e não tem repassado. Então, nós queremos colocar isso aqui, viu, em votação. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. E também uma emenda a esse requerimento para acrescentar, onde convier, que seja solicitado ao Governo do Estado informações sobre a auditoria realizada em 2022 no Hospital Alzira Velano. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A emenda. Do deputado Jean Freire, que quer uma audiência pública para debater a regulação interestadual de pacientes do município de Amorez para o município de Colatina. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Bela Gonçalves, um requerimento para avaliar a falta pelo Ministério da Saúde do medicamento Trastuzumabi. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Do deputado Charles Santos, com o fulcro de homenagear pessoas da área de segurança que ajudam na área de saúde. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Também ele que requer uma aprovada. uma audiência pública para a entrega dos votos de congratulações. Em votação, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Também vou passar a presidência para o deputado vice-presidente Wilson Batista, porque eu apresentei um requerimento aqui para que essa comissão mande um requerimento requerimento para o Ministério da Saúde para que ele interceda junto à Caixa Econômica Federal, para que as dívidas dos hospitais filantrópicos passem a ter juros máximos de 5% ao ano, bem como sejam estendidas em até 20 anos o prazo de pagamento como forma de sobrevivência desses hospitais, tendo em vista os baixos valores pagos pela tabela de procedimento do SUS, os quais, mesmo com incentivos, ficam abaixo do custo de procedimento. Que esse requerimento seja encaminhado ao presidente da República, ao vice-presidente, à ministra da Saúde, ao ministro da Casa Civil, ao presidente do Senado, a todos os senadores, ao presidente da Câmara dos Deputados, todos os deputados federais, ao presidente do Conasens, ao presidente do Conas, ao secretário de Atenção Especializada em Saúde, doutor Elverso, e a todos os presidentes das Comissões de Saúde das Assembleias do País e a todas as câmaras municipais. Em votação, é requerimento do deputado Alisson Tiago. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Bom, eu quero explicar aqui a todos vocês que toda luta política, ela tem que ter peso. Então, se por acaso nós estamos querendo, eu vou, inclusive, fazer uma consulta aos hospitais por escrito, o pessoal gostaria de receber emendas impositivas no ano par? Eu queria saber, porque hoje aqui nós devemos ter uns 15 hospitais, dos 300 e tanto que nós temos em Minas Gerais. Quer dizer, eu estou achando que a maioria, então, talvez não esteja querendo que isso seja regulamentado por a gente. Aí nós temos que ver que briga que nós compramos. Às vezes, nós estamos comprando uma briga que, às vezes, os hospitais não tenham tanto interesse. E aí eu nem vou convocar. Aí eu... Entendi. Já vamos apresentar um requerimento para ser votado na próxima reunião, que seja feita a convocação do Sr. Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do Estado, para comparecer à reunião dessa Comissão de Saúde e prestar esclarecimentos sobre a Lei Federal nº 9.504-197, especialmente sobre o artigo 73 e sobre a PEC 13 dessa Assembleia. Fica recebido e aí nós aprovaremos na próxima reunião. Também nós estamos vendo que talvez seja feito um grande hospital regional na cidade de Unaí. Enquanto que eu tive a notícia de que tem um grande hospital a 100 quilômetros de lá em Paracatu, que é um hospital universitário da Universidade de Atenas. Esse hospital pode resolver o problema do Noroeste, que é um problema sério. Então, nós estamos apresentando esse requerimento para que a gente possa fazer uma visita dessa comissão lá no hospital e aí pedir ao Eduardo para também estar nos acompanhando para avaliar se nós estamos jogando dinheiro fora, construindo um hospital em Unaí, se já tem um a 100 quilômetros que pode resolver imediatamente essa situação. E uma construção vai demorar três anos, quatro anos ou talvez até mais, porque tem alguns aí que tem dez anos e que não foram. É para fazer essa visita. Ao doutor Wilson. Presidente, eu acho que esse requerimento é muito oportuno para evitar, às vezes, um gasto desnecessário. E nós somos testemunhas aqui nesta comissão de alguns hospitais regionais que foram propostos construções, os hospitais estão em fase de acabamento, alguns já até foram acabados, inaugurados e até hoje não funcionam. Nós somos testemunhas desse em Juiz de Fora. Foi criado um hospital regional em Juiz de Fora onde já existem diversos outros hospitais estruturados e que, às vezes, não estão funcionando tão bem, mas por falta de recursos que a gente sabe que o SUS não consegue manter um hospital funcionando plenamente e inventaram a construção de um novo hospital em Juiz de Fora com gastos megalomaníacos, equipou o hospital e, até hoje, não fez um exame, não atendeu nenhum paciente. E os equipamentos que foram colocados lá já estão todos danificados e obsoletos. Então, foi um gasto imensurável para não atender ninguém. Então, é exatamente isso. Para você pensar e planejar a construção de um novo hospital, você tem que ter a segurança de que ele vai ter corpo clínico, de que ele vai ter estrutura de custeio e que realmente vai funcionar. E que existe uma demanda, um vazio assistencial para colocar mais um hospital. Porque nós já sabemos que eu acho que não falta estrutura hospitalar em Minas Gerais. Não faltam hospitais em Minas Gerais. O que falta hoje é o financiamento adequado e pagar justo os profissionais que trabalham na área de saúde e que o hospital possa, no mínimo, pagar as suas despesas para continuar funcionando. Então, eu acho que esse requerimento aqui vale a pena realmente à Comissão de Saúde ir até o bloco lá e ver se realmente merece um investimento dessa natureza. Em votação, requerimentos, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 287-2023 é do deputado Lucas Lasmar que... Agora não. Passa a segunda fase da ordem do dia e compreendo discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 2818 do deputado Lucas Lasmar que pede providências para implementar a funcionalidade dos pedidos de transferência que utilizam o software de regulação assistencial. Susfaço. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3035 da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requer pedido de providência para que seja regulamentada a lei complementar número 171 dessa Assembleia que pega a questão dos saldos remanescentes em contas e põe numa conta única que pode ser autorizado, pode ser utilizado pelo município. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.455 que requer seja formulado voto e congratulações com a senhora Filomena Camila do Vale, doutora Filó, deputado Lucas Lasmar. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. 3.470 requer que seja encaminhado a SES e a FEMIG pedido de providência para que sejam realizadas obras em caráter emergencial. Nosso tal João Penido em Juiz de Fora. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. 3.479 do deputado Enes Cândido que requer que a FEMIG e a Secretaria de Estado recebam ofício dessa comissão e pedido de providência de estudos que viabilizem a oferta de cuidados paliativos por equipa especializada na rede de atenção estadual. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.648 que requer que seja encaminhada com o PANOR pedidos de melhorias dessa questão de água da qualidade no município de Chapada Norte da comunidade de Batieiro. Os deputados que aprovam perguntam como se encontram. De maneira, gente, que agora nós vamos ao tema central que é essa questão dessa audiência. E, como eu estava falando, nós temos que fazer realmente pressão. Tem que fazer pressão. Primeiro, que está demorando ser avaliado isso na Comissão de Constituição e Justiça. Quando eu fui apertar o deputado que estava com o projeto, ele falou que eu queria que criasse uma questão de transferência especial como é feita para municípios e que isso seria inconstitucional. Aí, abri mão da transferência, a emenda positiva sai como resolução. Quer dizer, o que precisa, o que importa é como o recurso chega nos hospitais que estão na sua grande maioria completamente quebrados. E aí, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e aí, então, a presidência, ela está, a presidência da Assembleia, o deputado Tadeu, ele, então, já autorizou que os partidos indiquem os seus membros. E aí, eu quero pedir a cada um aqui que veja com o seu líder para que essa PEC 13 tenha logo os seus nomes para que essas pessoas possam, então, avaliar se a PEC poderá ser aprovada ou não para que a gente a coloque em votação ainda esse ano. Então, é um trabalho hercúleo que a gente gostaria muito que todos os hospitais e que a Federação Santas Ramon olhasse para poder agir com todos os deputados estaduais dessa Assembleia para que essa PEC 13, que ela realmente tenha o benefácido de todos. Eu não vi até agora nenhum deputado estadual que seja contra a PEC 13, pelo menos publicamente. Então, a gente gostaria muito que a Federação Santas pudesse fazer esse trabalho e que o COSENS, Eduardo, ele possa também, você que conhece o sofrimento dos hospitais filantrópicos como ninguém, que realmente possa o COSENS também olhar os municípios que têm hospital filantrópico para que os municípios possam pressionar com atenção, com carinho, com gentileza, os deputados para que a gente possa ter a possibilidade de sucesso. Então, nada tem que a AGE possa resolver não aceitar o repasso de emendas em anos pares para os hospitais. Na época da pandemia, eu marquei com a Cátia Rocha e fomos até o Sérgio. E nós vimos tanta dificuldade ele colocar até na época de pandemia de passar dinheiro para os hospitais que estavam tendo que pagar oxigênio dez vezes mais, que estavam tendo que pagar respirador cinco, seis vezes mais e que todos esses hospitais filantrópicos foram extremamente solidários com a população mineira e brasileira e cuidar dessas pessoas evitando, assim, muitas mortes. Um pouco diferente do consórcio nordeste que deu 48 milhões de reais para comprar inúmeros respiradores e que nunca receberam. Aqui em Minas Gerais, realmente, as coisas funcionam com bastante decência. eu gostaria de indagar dos senhores deputados, se alguém quer fazer uso da palavra e deixar aqui também que quando algum deputado quiser fazer, porque não estava avisado ainda, fazer alguma apresentação, ela tem que ser submetida a essa presidência pelo menos com 24 horas de antecedência. Hoje, não vamos fazer isso porque não tínhamos colocado, mas, agora para frente, vamos fazer. Pela ordem, presidente. Com todo respeito à nossa parceria, eu procurei o senhor para escrever essa PEC 13, eu escrevi junto com o senhor e eu acho que seria uma afronta a minha pessoa na Comissão de Saúde proibir a minha apresentação aqui, então eu gostaria que fizesse a apresentação aqui. Acho que o senhor não entendeu bem. Hoje vai ser feito, agora as próximas que os deputados quiserem, eu quero com 24 horas de antecedência. Óbvio, obrigado. Posso? Doutor Wilson? Algum comentário? Inicialmente, não. Eu vou aguardar a fala dos convidados. Doutor Osasmar? Sim, é só mesmo a apresentação. Posso? Óbvio, Óbvio, abençoo. Obrigado. 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 A gente está a internação, a gente supera as demais esferas jurídicas. Olha só. Nós, mesmo tendo a... Se a gente for comparar São Paulo com Minas Gerais, a proporcionalidade de leitos e a produção de internações, nós temos uma maior internação com menos leitos, porque São Paulo tem o maior número de leitos. Então, estão bem equiparados São Paulo. Minas Gerais, uma proporcionalidade bem diferente. Então, realmente, é indiscutível a importância do hospital filantrópico em toda a cadeia do SUS. Pode passar. Aqui a gente faz as comparações de percentual. Leitos totais, 39.103. Os hospitais filantrópicos têm 26.923 leitos. 69% de todo o estado de Minas Gerais estão dentro dos hospitais filantrópicos. Tem a parte pública também, que são os hospitais 100% SUS, que pegam a quantidade de 4.258 leitos. O privado, 1.873. E os sem fins lucrativos, 26.923. É realmente um número que se destaca. A fonte é o Data SUS, o Tabuin. Pode passar também. Leitos SUS em Minas Gerais, 31.831. E filantrópicos, 21.000 na média. Quase 66% de todos os leitos. E tem uma grande parte, que são os hospitais públicos, que também fazem uma parte importante de toda a esfera de saúde pública hospitalar. Pode passar. Leitos não SUS em Minas Gerais, Eles estão na casa de 7.300. E dentro dos hospitais filantrópicos, nós temos quase 6.000. Então, quase 81%. 81% de todos os leitos particulares estão dentro dos hospitais filantrópicos. Então, a discussão de mandados e emendas para esses hospitais, ela vem de uma forma que está atrasada. A gente não consegue mensurar a perda financeira que esses hospitais perdem por essa exigência tão boba. E não faz sentido nenhum a AGE questionar se nós temos que mandar emendas parlamentares para as prefeituras, se isso é possível. Por que não os hospitais? O hospital filantrópico com o SEBAS, serviço continuado, 24 horas, ele já tem o seu reconhecimento da mesma importância da prefeitura em manter os PSFs, em dar o atendimento nos centros de especialidades. Então, a fundamentação, eu vejo, são barreiras para que, nos anos eleitorais, consiga-se mais recursos para os prefeitos. Por quê? Porque eles entregam o voto. E a gente sabe que a importância de se ter um hospital filantrópico sem bandeira política é crucial pela sua sobrevivência. Então, essa é a ideia da PEC e do Projeto de Lei nº 429, de 2003, para mandar o recurso direto, através de convênio da Secretaria de Estado, e fazer esse direcionamento. Pode passar. Aqui a gente faz uma comparação de internações SUS. foram realizadas em um ano, em maio de 2022 a maio de 2023, internações SUS. 115 mil, e dos hospitais filantrópicos representam 69% de todas as internações no Estado de Minas Gerais. A frequência ambulatorial no SUS de Minas Gerais foram produzidas 5.200.000 internações, e os hospitais filantrópicos ficaram, na parte ambulatorial, com 56% dessa produção, 2.900.000 atendimentos. E aí a gente faz a comparação, principalmente nas questões das cores, do público, do privado, sem fins lucrativos. É indiscutível os números, novamente, para que a gente possa fortalecer esses hospitais. Então, a importância do hospital, quando a gente mostra a frequência ambulatorial, ela não está só nas questões de urgência, emergência e transferência do SUSFACO. Elas estão vinculadas, realmente, também à promoção da saúde, porque os atendimentos ambulatoriais, principalmente nos hospitais de alta complexidade, que oferecem o atendimento ambulatorial, ele é crucial no aspecto de cardiologia, no aspecto de neurocirurgia, urologia, enfim, toda essa cadeia. Então, mostra que, realmente, também, o hospital, ele trabalha para a promoção da saúde ambulatorial, que é o lugar onde a gente deve investir mais, que é o tratamento precoce. A gente tentar identificar as pessoas para não chegar na urgência. Importante a gente destacar uma nova portaria que o Ministério da Saúde liberou, onde permite hospitais que não estão habilitados. Vou dar um exemplo do Hospital Santo Antônio de Curvelo. Ele tem uma hemodinâmica. Pelos critérios populacionais, não consegue sair da Secretaria de Estado de Saúde a habilitação para chegar no Ministério, porque tem as portarias que definem os critérios. Agora, com essa portaria, faz a descentralização da produção ambulatorial. Então, por exemplo, lá tem vários itens onde o próprio Hospital Filantrópico, que não está habilitado pelo SUS, ele consiga, junto com o Secretário Municipal de Saúde, buscar essa habilitação para ele poder produzir, colocar no CNES dele essa produção. Então, a gente vai ver ainda mais os números dos hospitais crescerem, porque a maior guerra hoje é a habilitação, é buscar esse espaço dentro de todo o desenho, que é a disputa dos recursos, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Pode passar. O faturamento SUS, agora a gente chega, a gente mostrou a produção, agora nós vamos mostrar o financeiro. O total foi de 308 milhões de reais. Os hospitais filantrópicos faturaram 220 milhões de reais. É realmente dois terços de toda a movimentação financeira estar nos hospitais filantrópicos. O faturamento hospitalar SUS de Minas Gerais chegou na casa de quase 200 milhões de reais e os hospitais filantrópicos chegaram a quase 140 milhões de reais. Aí você faz a comparação do hospital privado, que chega aí na média de 12%. Desculpa, os hospitais privados chegam na casa de 3%. Os públicos, que, igual a Santa Casa, o Hospital São Francisco, estão aí na casa de 12%. Os hospitais filantrópicos estão chegando aí na casa de 70%. Outros são vários outros atendimentos. Nós estamos falando, os dados que estão no TABWIN, de 5 de maio de 2022 a 5 de 2023. Pode passar. Agora, eu queria fazer uma comparação importante. O número de habitantes em Minas Gerais chega aí na casa de 20 milhões, 538 mil pessoas. O número de leitos de hospitais no estado de Minas Gerais abarcando tudo. Privados, filantrópicos e hospitais públicos, 39 mil leitos. Quando a gente faz uma comparação, leitos em Minas Gerais, a gente está falando que existem um leito para cada 526 pessoas. Quando a gente faz a comparação dos hospitais filantrópicos, nós estamos falando aí de, na casa, de 26.882 leitos. Nós estamos falando de 764 pessoas por leito. A portaria do Ministério, que a gente conseguiu chegar nela, fala que a média importante seria de um leito para cada mil pessoas. Então, nesse aspecto, a gente tem leito. A gente só não tem financiamento. Então, a PEC vem para fazer essa corroboração para que haja a produção. Exigir do hospital que a tabela SUS, que dá prejuízo, ele fazia a produção, ela vem em um peso diferente. Então, tem hospital que só fecha suas contas financeiras nos anos através das emendas parlamentares. Isso é indiscutível. Quando ele, no ano que ele não recebe, ele deixa a dívida e vai para o banco. E aí é importante a gente mostrar os números que a própria Federação Santas, a gente conseguiu esses dados, ele chega na casa de 2 bilhões de reais só de dívida. Acho que está na apresentação. Pode passar. Pode chegar nessa parte. Aqui eu vou falar do faturamento ambulatorial do SUS, que chegou a 110 milhões de reais. Os hospitais filantrópicos ficaram com a fatia de 82 milhões de reais. Quando eu olho um número assim, parece que é facinho, mas quanto prejuízo gerou para ter esse número? Então, é realmente desproporcional. 74% do ambulatorial é dos hospitais filantrópicos. Pode passar. Comparar a internação versus o número de leitos, atendimento dos hospitais, sem fins lucrativos, mostra novamente o número, a média que a gente apresentou anteriormente. TAB-WIN também é a fonte dos dados. Pode passar. Atualmente, o número de profissionais de saúde estão na média de 100 mil dentro dos hospitais filantrópicos. Então, é realmente uma grande importância, não só de saúde, mas também de fonte de empregos. A gente sabe que a forma como o governo federal está fazendo a complementação do piso, ela está bem confusa, trazendo dificuldade para os hospitais, principalmente aqueles hospitais que decidiram já começar a pagar o piso antes da chegada do dinheiro e antes da emissão da própria cartilha do ministério, onde alguns, infelizmente, por não ter colocado na carteira de trabalho dos seus profissionais como uma forma como complementar, a gente acredita que, se não houver algum acordo sindical, ele vai ter que devolver esse recurso. O bom é que, para comprovar a boa-fé, o ato foi feito após a própria aprovação da lei, então, isso mostra que, realmente, ele quis dar um benefício e não utilizar, de alguma forma, para ficar com o recurso. Pode passar. A dívida dos hospitais filantrópicos em Minas Gerais soma em torno de R$ 2 bilhões. Quero parabenizar o presidente pela ideia de a gente conseguir abaixar os valores dos juros para os hospitais filantrópicos. Teve um avanço em relação aos juros rotativos para toda a população, onde eles vão nivelar também esses juros abusivos. Pode passar. Já está terminando. Os hospitais atenderam de forma eletiva em Minas Gerais. Em 2022, o número de atendimentos retomou à média pós-pandemia. A gente relaciona isso à nova política do Opera Mais, que veio para dar um fortalecimento. A gente tem que reconhecer essa importância que o Estado de Minas Gerais está fazendo. Na pandemia, foi notório a redução devido à própria portaria do Estado, limitando as questões ambulatoriais, devido à questão da Covid-19. Então, em 2022, chegamos aí na casa de 188 mil cirurgias nos hospitais filantrópicos, nos outros particulares, 82 mil. Dados da Federação também. Pode passar. Procedimentos que eu acho que... Quero parabenizar a Federação pelo nível de informação que traz até mesmo para a construção das políticas públicas. Aqui mostra quais são os principais procedimentos realizados dentro dos hospitais filantrópicos. Mostra o tratamento de pneumonia e gripes, partos cesáreos, parto normal. Então, a gente vê que uma das maiores demandas são de problemas respiratórios. Aí a importância do fornecimento de vacinas, dos PSFs, para tentar limitar isso. E, principalmente, na questão que eu digo, que é temporal. Existem pontos que a gente consegue identificar que a população vai ter o maior número de sintomas. Então, a gente precisa realmente que exista um apoio para os municípios, que a Secretaria de Estado poderia fazer, para apoiar a atenção básica, para a gente evitar a internação desses pacientes. E, principalmente, que agora nós vamos ter que conviver com a COVID-19 a todo momento. Então, quanto menos ele ir dentro do hospital e ficar internado, melhor ficaria. Mais de 90% dos partos cesários são realizados nos hospitais filantrópicos. Então, mostrem a sua importância. Pode passar. Um dado que é importantíssimo também, que a gente tirou da Federação Santas, a média de internação no hospital filantrópico é quase cinco dias. O hospital público chega na casa de 17 dias, o privado, três dias e outros quatro dias. pode passar. Bom, então, é isso, pessoal. Eu queria só passar esses dados. Quero dizer que o meu líder já me indicou para eu fazer parte dessa comissão especial para tratar da PEC 13. da PEC 13. Quero agradecer ao presidente por assinar outros projetos também em conjunto comigo para que a gente possa fazer a defesa dos hospitais filantrópicos. Eu vivi dentro da Superintendência Regional de Saúde a luta para o gestor hospitalar ter voz dentro da Superintendência. Ela é impossível. Às vezes, a política vem de cima para baixo. não só para vocês, mas também para os secretários municipais de saúde. E a gente viu com uma dificuldade imensa quando veio a implantação do Valor a Minas, porque naquele momento onde o recurso iria acompanhar a produção, eu sou a favor disso porque tem hospitais no Estado que recebem um recurso, recebem complementações, ele não recebe apenas uma tabela SUS e, às vezes, produz 20% da sua meta anual e ele ainda amarra a sua habilitação. Nos casos oncológicos, a gente sabe que no Estado tem alguns casos assim e, infelizmente, não existe a desabilitação. Então, a gente precisa realmente discutir políticas públicas e precisa ter financiamento. Então, contem comigo nessa caminhada e podem ter certeza que nós temos outros projetos, quero destacar aqui o Otton, que é o presidente da Santa Casa, onde nós discutimos juntos eu vi de uma forma muito, sem nenhum tipo de análise técnica, obrigar os hospitais sinantrópicos e o hospital público ou 100% SUS de ter a responsabilidade de deshospitalizar e transportar esse paciente. Nós protocolamos aqui na Assembleia um projeto de lei, esse é de minha autoria, para que fique de forma clara que a obrigação de levar e buscar esses pacientes é dos municípios. Eles recebem esse recurso e o transporte tem que vir de acordo com o sumário de alta, onde define qual é a necessidade, se é uma UTI, se é uma ambulância normal, se precisa de um técnico, é de responsabilidade deles. Nós não podemos permitir que isso seja oneroso aos hospitais. O outro ponto que é a deshospitalização, porque tem pacientes que ficam em torno de 200, 300 dias e, na maioria das vezes, ele já está de alta, só que ele não tem família, ele não tem lugar para ficar, então, na lei, nós estamos colocando que isso é de responsabilidade do município. Se o paciente está lá, no hospital, já recebeu alta, que o prefeito, o secretário de saúde se vire e coloque ele no lugar adequado, não é jogar, não, é que ele consiga oferecer a estrutura, às vezes, no próprio asilo, onde a maioria das vezes os municípios têm que colocar técnico de enfermagem, mandar o médico do PSF para dar atenção, então, mesmo que o Ministério Público entre com uma ação obrigando o município a fazer esse cuidado com a intensidade que é do paciente, a necessidade dele. Se precisa de fisioterapeuta, é obrigado ele a fazer. O MP fez isso comigo como secretário e só de forma de recomendação, porque eu sabia da importância disso. Ocupar um leito de alta complexidade com o paciente já deshospitalizado cria ainda mais despesa e não traz realmente a efetividade que é alta complexidade ou média complexidade. Uma fala do Otto aqui que eu achei de suma importância, o doutor Otto, se não me engano, tinha em torno de 23 pacientes institucionalizados, a gente fez uma reunião com o doutor Luciano, Ministério Público do Cal Saúde, para que a gente consiga ter apoio do Ministério para apertar o secretário e o prefeito, já está surtindo efeito. Então, eu acho importantíssimo isso. E o que mais me assustou é que, se esses leitos estivessem vazios, poderiam chegar em torno de quase mais 6 mil atendimentos anuais de alta complexidade. Então, acho que a gente precisa de gestão e desburocratizar e apoiar vocês. Obrigado. Muito bem, deputado Lucas Osmarco. Com a palavra, deputado Dr. Paulo. Só que, antes, um pouquinho, nós já vamos aqui ler um requerimento, porque o Nilo, ali do Hospital Nossa Senhora das Graças, lá de Sete Lagoas, recebeu, foi incluído na possibilidade de um tomógrafo. Então, eu quero um requerimento aqui, encaminhando, pedindo informação ao secretário do Estado da Saúde, para obter esclarecimento sobre o repasse de recursos para aquisição de tomógrafos. Quando ocorreu o repasse de recursos, se o repasse foi feito ao município ou ao hospital, e caso o repasse tenha sido feito ao município, se esse já fez o repasse ao hospital ou comprou o tomógrafo. O mesmo para o mamógrafo digital. E também, no nosso Pornal da Senhora das Graças, ontem, segundo a informação da Segov, foi publicada uma emenda nossa de um arco cirúrgico para esse hospital lá. Com a palavra, doutor Paulo. Senhor presidente, primeiramente, bom dia a todos presentes aqui. Senhor presidente, deputado Arlen, primeiro, cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela iniciativa desse requerimento, dessa audiência pública, de grande importância aqui no tema da nossa discussão, já que temos uma PEC em tramitação na casa. Aproveito para cumprimentar também os demais deputados, deputado Alude, o deputado Lucas Lasmar, deputado Wilson Batista e também os representantes aqui neste momento. O senhor Luiz Fernando, representando aqui a Secretaria de Estado de Saúde, o senhor Eduardo Luiz, representando o Conselho de Secretaria Municipal de Saúde, o senhor aqui ao meu lado, o senhor Ramon de Almeida, representando a Federação das Santas Casas. E um cumprimento especial a todos vocês aqui representando as Santas Casas, hospitais de filantrópia do nosso estado de Minas Gerais. Eu sou o deputado doutor Paulo, sou do sul de Minas, da cidade de Pouso Alegre, onde temos um grande hospital lá, o Samuel Libânio, que atende em alta complexidade 154 municípios e sou médico de formação também, sou obstetra, estou aqui no segundo mandato de deputado estadual e faço parte da Comissão de Saúde aí já pelo segundo mandato. Esse tema é um tema de grande importância para a nossa sociedade e eu resumo esse tema como que a gente não pode ou que a gente deve mudar, pelo menos, que os documentos, os papéis, a burocracia do Estado esteja acima do desejo do cidadão, especialmente o cidadão doente, que precisa de atendimento médico. É muito simples o raciocínio, doutor Wilson. Aquela população que procura os hospitais e Santas Casas, que, dito aqui, uma apresentação muito brilhante do deputado Lucas, que mostrou que o grande atendimento da nossa Minas Gerais vem dos hospitais filantrópicos e que a gente sabe que depende de recursos de todas as fontes e aquele cidadão que procura atendimento médico, ele procura a nível municipal e procura, na hora mesmo, da grande dificuldade, os hospitais. Tem que estar com as portas abertas para atender. Eu tenho uma experiência grande, já com 25 anos de formato, trabalhei em vários hospitais filantrópicos na região do sul de Minas, conheço de perto as Santas Casas. Inclusive, queria fazer um adendo aqui, uma aspas, que na última quinta e sexta-feira, a Comissão, presidente Jair, de Saúde da Câmara Federal, com quatro, cinco deputados federais, tiveram, do Estado de Sergipe, do Goiás, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, estiveram visitando o hospital, a Santa Casa da região, visitando a cidade de Orofino, Cambuí e Pouso Alegre. E recebemos também informações da cidade de Posto de Caldas e de Alfenas, relatando os problemas, as dificuldades, na oportunidade, a Cátia, a doutora Cátia estava presente, e relatando as dificuldades. E o que a gente apontou, deputado Arlen, como grande dificuldade, além, obviamente, da virada no vermelho da maioria dos hospitais em Santa Casas, é a dificuldade de repasse pelas prefeituras. Lá em Pouso Alegre mesmo, nós temos recursos hoje lá, na Secretaria Municipal de Saúde, que está aguardando o repasse para o Hospital Samuel Libânio. É uma grande burocracia para que isso aconteça. Então, o motivo hoje, muito propriamente falando, é que a gente debata, que a gente chega no coeficiente comum, que a gente convença os nossos pares da importância desse recurso e ir direto para a instituição no ano eleitoral, que é objeto da PEC em tramitação. E isso, nós não estamos pedindo nada de mais, estamos pedindo, óbvio, agilidade, reduzir a amorosidade do Estado, a amorosidade da máquina pública. E tudo isso aí é uma defesa de quem? Do cidadão, que somos nós. A gente fala muito em sociedade e em social, como se social fossem as pessoas de menor poder aquisitivo. Nada disso, social, somos todos nós envolvidos. Nos nossos hospitais, tem pouquíssimas pessoas que têm recurso financeiro ou que têm acesso à aeronave, que pode ir para São Paulo, Belo Horizonte, Rio, são pouquíssimas pessoas. Então, a grande maioria, incluindo a nós, é que temos que utilizar os hospitais mais próximos de onde a gente está no momento ali de dificuldade. Então, esse pedido é muito justo, muito claro. Eu tenho certeza que nós vamos caminhar para que isso ocorra e, nesse momento especial, no ano eleitoral, que a gente tem a cada dois anos. Ou seja, 50% dos anos, a gente não pode repassar. Fica os outros 50%. Como se os anos eleitorais, os hospitais não precisassem de recurso, estivessem com caixa cheio. Isso não é fato. O que ocorre é que sobrecarrega, a falta do ano eleitoral sobrecarrega o ano não eleitoral. Então, fica o chove no molho. Então, para finalizar, esse é o nosso propósito. Tenho certeza que nós vamos lutar para isso. E, como o deputado Arley disse, com o apoio de vocês, porque, sem vocês, sem os hospitais, sem a Santa Casa, não tem sentido o nosso trabalho aqui. Está bem? Uma boa tarde a todos, um bom dia ainda, e vamos caminhar junto e vamos até o fim para que essa PEC seja aprovada por unanimidade pela nossa Casa. Muito obrigado, deputado Arley. Obrigado, doutor Paulo. Com a palavra, a deputada Ludi Falcão, que quase já está com o diploma de medicina e de tantos problemas que caem na cabeça de Patos de Minas. Exatamente, meu presidente. Boa tarde a todos. Eu sou a deputada Ludi Falcão. Uma alegria estar aqui ao lado do nosso presidente, Arles Santiago. Parabéns pela proposição dessa PEC, juntamente com o nosso deputado Lucas Lasmar, de suma importância. Para quem não me conhece, eu venho de Patos de Minas. Patos de Minas é uma região, é uma cidade na região do Alto Paranaíba, onde, por muito tempo, estava esquecida. Nós, agora, na pandemia, em 2021, tivemos o Hospital São Lucas, com as portas fechadas, e foi a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, juntamente com a instituição Paulo Borges, que criou essa Santa Casa em 2021 e fez com que todas aquelas pessoas que precisassem passar para um tratamento de COVID fossem socorridas. Então, essa minha admiração pela uma entidade filantrópica, pela uma Santa Casa, vem de longa data. Eu sei o que essa entidade fez na minha região de perto. Enfim, nós sabemos agora que não é apenas a Santa Casa que nós estamos falando aqui ou entidades filantrópicas, mas também as APAES, mas também as Vilas Vicentinas, mas também os asilos sofrem muito com esses anos eleitorais onde vocês não podem receber repasse. Então, nada mais justo do que essa proposição dessa PEC nº 13, que a gente sabe como o nosso presidente Arley Santiago bem falou aqui. Não conheço nenhum deputado que seja contra essa PEC. Essa PEC, realmente, ela vai ser feita em várias mãos em conjunto, porque, de fato, ela beneficia toda a nossa população. O que o Estado precisa é ser mais ágil e menos burocrático. E, com a proposição dessa PEC, nós temos certeza que as Santa Casas, que as instituições filantrópicas, que os asilos, que as APAES e as Vilas Vicentinas, que, muitas vezes, quando falta o sistema SUS ou quando falta o SUAS, é a eles que nós recorremos, são a vocês que nós recorremos. Então, nada mais justo, como o doutor Paulo aqui bem disse, nós sabemos onde o calo aperta, nós sabemos a falta de recursos que vocês sofrem todos os anos. Então, nada mais justo do que a gente estar unidos e fazer com que todos os anos eles tenham condições de receber os nossos repasses. E nós estaremos juntos com vocês, porque essa proposição dessa PEC mostra o compromisso que nós temos de legislar em favor do sistema público de saúde, para valorizar a dignidade que tem no sistema de saúde. Então, contem comigo, nós estamos aqui para fortalecer a saúde de todos os meninos. Muito obrigada. Bom, gente, vamos agora ouvir, então, o nosso representante da Federação dizendo, inclusive, Ramon, que o trabalho que a Federação fez, do que os hospitais atenderam e qual foi o déficit que eles tiveram, já está dando frutos. Lá em Montes Claros mesmo, os hospitais se organizaram, foram até o Cosens, passaram na CIB esse déficit e, então, o Ministério já publicou a portaria repassando 67 milhões desse déficit, 54 milhões para a Santa Casa de Montes Claros, 12 milhões para o Hospital de Elso Godinho e também para o Hospital Arotorim. Eu recebi também no meu gabinete o ex-deputado Nárcio Rodrigues, ex-vice-presidente da Câmara Federal, que tem um trabalho de muitos e muitos anos com o Hospital Elian Gott, um hospital muito competente lá de Uberaba. E aí, no trabalho da Federação de Santa, o Hospital Elian Gott tinha um déficit do que foi feito de mais ou menos quase 18 milhões de reais. Então, o Nárcio deixou de ser deputado e aí o filho dele ficou ajudando o Hospital Elian Gott, inclusive o teatro do Hospital Elian Gott tem o nome do Caio Nárcio, que morreu de Covid, muito jovem, e o deputado Nárcio esteve aqui conosco. Orientamos ele, o hospital fez direitinho, passou na CIB, lá, veio aqui, o Cozenhas auxiliou a tramitar e o Ministério da Saúde já publicou os 17 milhões e alguma coisa do Hospital Elian Gott. Então, a Federação com esse trabalho está proporcionando que os hospitais possam se preparar para poder negociar com o Ministério de Saúde, aprovando nas instâncias da CIB e, com certeza, o Cozenhas tem dado todo o carinho, todo o apoio, viu, Eduardo? Fala com o Edival também, você foi presidente há muito tempo, que, com base desse trabalho, algumas coisas começaram a andar. A montanha está começando a parir alguma coisa. Ramon. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade ao doutor Paulo aqui presente, ao doutor Eduardo de Cozenhas, a deputada Lúcia Falcão, doutor Wilson e todos da comissão, o Lucas Asmar. Inclusive, a minha apresentação estava pronta aqui, mas eu não abortei a apresentação, porque ele falou com muita propriedade aqui sobre os filantrópicos, sobre as instituições filantrópicas. Então, eu vou só acrescentar algumas coisas aqui. e eu acho que ele conseguiu retratar a dificuldade e toda essa história da gente que tem acontecido ao longo dos anos. E que, felizmente, essa audiência e esse projeto do deputado Arsantiago do Lucas Alarmar, isso vai, com certeza, ajudar bastante a diminuir nossos déficits, porque são acumulados ao longo dos anos. E o que eu queria, só para colocar assim, contos federais santos, porque, quando falou sobre a representação, tem 15, 20 hospitais aqui, mas, na verdade, a Federação representa 315 instituições. São 488 instituições no Estado de Minas Gerais e que ela representa. E qual que é o papel da Federação? Ela foi criada em janeiro de 1986, ela representa seu auxiliado junto ao poder público e autoridades competentes, atuando de maneira dinâmica para obter informações sobre as suas necessidades, visando a efetiva representação do setor, bem como construção de estratégias coletivas, que contribuam para o alcance e sustentabilidade dessas. Em Minas Gerais, a Universidade de 350 das Casas Autorais e Antrópoles, que são na faixa de 65%. Ele já colocou vários dos procedimentos que são mais feitos aqui, isso é importante. E aí, eu vou chegar na parte das emendas e falar algumas coisas nesse sentido, dessa importância desse recurso. o orçamento da saúde, ele é federal, estadual e municipal. E as emendas parlamentares passaram a fazer parte por serem positivas a partir do momento que foi constituído, elas entram, então, no orçamento. Só que, na verdade, nenhuma instituição aqui pode contar com essas emendas. A gente tem que trabalhar em cima dela e fazer um trabalho junto com os parlamentares para poder estar conseguindo. E, ainda, as instituições ao longo dos anos é uma luta antiga nossa da questão dos reajustes nos contratos. Todas as instituições, empresas que têm contrato com o governo, elas têm um contrato de reajuste. Os senhores e o António já tiveram. Ele tem uma contratualização, mas, quando vai renovar a cada cinco anos, são os mesmos valores, às vezes, aumenta a quantidade. Os valores são os mesmos de uma tabela a mais de dez anos. Foram criados incentivos? Sim. Mas, os incentivos foram criados ao incentivo à adesão. Foi criado em quanto tempo que não existe uma atualização dele. Os 100% são os. Então, até a base desse incentivo foi uma base do momento que foi criado. E, hoje, qual que é a base? Sendo que a gente continua aumentando a quantidade de atendimento, de internações. Então, graças a Deus, tem um projeto que foi aprovado na Câmara, 1435, que ainda tem que passar no Senado, se não me engano, desse reajuste nos contratos dos hospitais filantrópicos. Então, a gente está aguardando isso também, acredito que até o final do ano, é para entrar no orçamento de 2024. Pelo menos, seria a garantia que os deputados federais falaram. E, com isso, o que tem acontecido com os hospitais? Os endividamentos de bancos, porque a gente tem que recorrer a banco, aos empréstimos que foram colocados aqui, que são juros muito altos. Tem outro segmento que consegue com juros bem mais baixos, e a gente sempre nessa luta com a caixa para falar que está diminuindo um pouquinho, mas isso não representa muito nessa dívida que a gente tem, fora os fornecedores. E, com isso, a gente, são os déficits recorrentes, que falam que todo ano o hospital de filantrópico está na mesma situação, mas vai estar. E eu falo que, se houvesse reajuste nos últimos cinco anos, eu acredito que a maioria dos hospitais de filantrópicos estariam equilibrados. E essas emendas, se não fossem elas, eu acredito que a situação nossa seria muito pior. Muito pior mesmo e o nosso déficit seria muito maior. Então, nós contamos com as emendas. Então, isso, na verdade, é todo o seu financiamento. E eu fiz um levantamento aqui com relação às emendas. Em 2019, foram 149 milhões. Estou falando emendas só a nível de Estado, tá, gente? Em 2020, foi 448 milhões destinados. Isso aqui, segundo o portal de emendas estaduais. em 2021, 579 milhões. E em 2022, 465 milhões. Aí, em 2020, nós não recebemos emenda, porque foi ano eleitoral. Em 2022, que foi 465, nós não recebemos emenda. Então, se a gente fosse pensar desse recurso que foi destinado e tivesse sido para a gente, com certeza, o nosso déficit seria maior, a nossa dívida seria menor. então, por isso que é importante a aprovação desse projeto, que ele vai tentar diminuir esse déficit nosso e com outras alternativas que estão sendo buscadas, a gente poder ter esse equilíbrio, principalmente nessa questão do reajuste. Então, eu acho que eu tenho feito esse trabalho aqui na Assembleia, ao longo dos anos, e acho que essa conversa do ano eleitoral, e, graças a Deus, com esse projeto, a possibilidade de estar resolvendo essa situação. E uma outra coisa também é o seguinte, que as emendas, muitas vezes, elas vêm para investimento custeio. Quando fala custeio, fala que é para insumos, só que a nossa maior despesa é a folha de pagamento. Então, como que eu não vou pagar uma folha de pagamento? Não adianta eu pagar um insumo e não pagar a folha? Então, dentro do nosso orçamento, na composição lá, então as emendas vindo vinculadas também, poder fazer isso, com certeza, vai contribuir muito para a gente. E aí a questão que a gente fala do ano eleitoral, que a gente, às vezes, não consegue entender, federal, todos os anos tem. Lógico que tem que respeitar os três meses antes. Inclusive, o município de Belo Horizonte tem destinado emenda nos últimos dois anos, inclusive começou agora no ano eleitoral, nós recebemos, para quem teve destinação foi recebido. Então, eu agradeço a oportunidade aqui e espero, a gente vai continuar fazendo esse trabalho junto com todos os filantrópicos, para poder fazer essa cobrança de todos os deputados, para poder estar aprovando isso, e com isso nós conseguimos o nosso objetivo. Agradeço a todos vocês. Obrigado. muito obrigado. Obrigado. Nós gostaríamos aqui também de dizer que eu gostaria de avaliar que o senhor escrevesse, anotasse aí, para que a doutora Cátia Rocha avaliasse a possibilidade, a possibilidade, porque eu sinto que a AGE vai questionar até a PEC. que a gente já entrasse, que eu já comecei a conversar com o doutor Luciano, que já entrasse com um pedido ao doutor Luciano do Ministério Público e ao doutor Jarbas para que a AGE e a Secretaria de Estado de Saúde e o COSENS sejam chamados a participar do Centro de Composições do Ministério Público como forma da gente sair com um TAC de lá logo que essa emenda seja aprovada aqui. Eu fui com a doutora Cátia eu fui com a doutora Cátia lá na AGE na época da pandemia e aí eles emitiram um parecer no dia 19 de março de 2020 e depois de falar um mundo de coisa eles não falaram nada. Então, na pandemia eles não falaram nada. A Secretaria de Saúde submete a apreciação dessa consultoria jurídica sob o prisma das redações e aí foi colocando, foi colocando, foi colocando. No final, ele concluiu da seguinte maneira. Essas são as orientações jurídicas gerais que se pode apresentar para a Secretaria de Estado da Saúde para orientar em tese a apreciação em concreto da possibilidade de repasse para entidades sem fins lucrativos no âmbito da atuação dos programas estaduais de saúde. Vírgula. Sob a ótica da vedação eleitoral do artigo 73, parágrafo 10 da lei 9.504, 97. O que eles falaram aqui? Nada. Então, realmente, eles estão abusando dos hospitais filantrópicos e nós não podemos ficar calados e aguentando isso deles. Porque eu vou pedir, se ele estivesse aqui, se ele tivesse sentido a elegância de poder estar aqui num convite que foi feito para eles, que aí não precisaria de a gente tentar olhar a convocação, essas coisas, eles poderiam nos explicar o que está acontecendo com o Ministério da Saúde e com os hospitais que estão recebendo emendas federais. Tem alguém preso? Tem alguém punido? Ou tem alguém que tem a vida salva lá? Então, tentar ver se a gente entra no compor. O Lucas queria fazer intervenção, por favor, antes de a gente passar a palavra para o próximo. Eu queria fazer uma pergunta ao Ramon e talvez depois ouvir a opinião dos gestores hospitalares. A minha equipe está olhando aqui o número para a regeridade que eu protocolei também aqui na casa, proibindo que qualquer aparelho que seja doado pela Secretaria de Estado de Saúde para um hospital filantrópico exista a cláusula de obrigatoriedade 100% SUS. Todos devem ter visto as duas deliberações que estavam vigentes até dia 15 de setembro, que é a questão da neonatal. Existe um estudo por macro-regiões do vazio assistencial desse serviço. Nós sabemos o tanto de crianças que morrem porque não tem vaga de UTI neonatal. Nessa portaria, contemplava que o Estado daria R$ 6.700 por metro quadrado com limite de 350 metros quadrados de construção para você construir um centro de neonatal. Eles dariam o equipamento, mas a portaria estava muito clara que era obrigado 100% SUS. E aí tinha outra portaria, desculpa, a deliberação que falava do financiamento. Você poderia habilitar cinco leitos ou dez leitos de UTI neonatal com limite de R$ 600 a diária, chegando no total de R$ 180 mil por mês. Dá para fazer alguma coisa? Aí vem um outro critério que às vezes é ilógico, eu não consigo entender. Tem o vazio, o dinheiro não dá, proíbe a questão da saúde suplementar e tem uma decisão do Supremo, que se não me engano é de 2022, que fala o seguinte, qualquer paciente que tem plano de saúde e é atendido pelo SUS, o plano é obrigado a ressarcir a ANS, nem é para o prestador, ele vai lá para o Ministério da Saúde. Por que essas clausas ainda estão existindo no nosso Estado? Por exemplo, o acelerador linear do hospital de chute do câncer em Curvil, eles não produzem o plano particular, porque tem essa clausa, nós estamos tentando tirar ela. não faz sentido mais. Se o Supremo já pacificou que tem que ressarcir, que ressarça os hospitais. E se existe um vazio assistencial, por que isso? Se for assim, a gente tinha que tirar todos os planos de saúde de todos os hospitais filantrópicos, porque quem mantém o plano de saúde é o SUS. Então, eu acho que, se puder, a gente tentar fazer uma audiência pública ou aqui na Comissão de Saúde ou na administração pública para a gente debater essa lei, porque eu acho que ela é altamente obsoleta. e eu sei que isso traz um prejuízo imenso para os hospitais e a gente consegue ver no próprio site da ANS quais são os valores que cada prestador produziu que o plano tem que devolver para eles. Então, está na casa de milhões de reais. Eu acho que é importante a gente destacar essa parte. O projeto de leis, se alguém quiser dar uma lida nele, é o 849 de 2023. Só para corroborar. Obrigado. Obrigado. Bom, antes de passar para o Cozenzi e para a Secretaria de Saúde, eu gostaria de indagar se algum dos presentes gostaria de utilizar a palavra para nos dar orientações dentro dessa questão aí que luta que a gente poderia ter. Informando que estão aqui a Santa Casa de Belo Horizonte, o doutor Roberto Otto, o Carlos Renato, a Kézia Marques, também de Divinópolis. Estão aí o Renato Ferreira dos Santos e meu grande amigo Jorge Delbonze, de Montes Claros, de Montes, sim, cara, amiga celeste. Também de Montes Claros, está aí o superintendente Antônio César dos Santos, do Hospital de Osgodinho, o reitor, o provedor, ex-reitor da Unimonte, o professor Paulo César Gonçalves de Almeida, de Santa Maria do Sassuí, que ligou confirmando, foi o vereador Ney Carlos, que está aqui, de Belo Horizonte, do Hospital da Baleia, a Amira Bittar, a Érica, a Daniele, que é a nossa grande amiga Tereza, também do Hospital Mário Pena, o Cristiano Teixeira, de Sete Lagos, o Zé Márcio, chegou? O Zé Márcio e o Nilo. Inclusive, o Nilo, eu já li aqui o requerimento e eu acho que você tem que ir lá no doutor Paulo César do Ministério Público, porque o dinheiro do tomógrafo é para o Hospital Nossa Senhora das Graças. E esse dinheiro foi pago, você pode até nos olhar de Sete Lagos, para adiantar, foi pago há mais de um ano. É um absurdo a Prefeitura ficar com o dinheiro em conta e não resolver essa questão aí. Alguém dos hospitais quer colocar? O Hélder também está aqui, não é? O deputado. Só um ano. Sim? O Hélder também do Hospital São Francisco? É só para justificar que a doutora Cás já teve um compromisso fora do Estado, então ela não pode comparecer. Ela quer muito estar aqui e só para reforçar que essa questão do financiamento desses hospitais muitos claros que conseguiu a deliberação e para custear o déficit, isso é histórico que o Ministério da Saúde está fazendo isso. Então, acho que isso está nascendo aqui e acho que a gente pode tentar trabalhar isso para estender para todas as instituições. E o Beraba também já saiu, foram quase 18 milhões de reais gestados também aí lá no nosso gabinete. Alguém? Hospital Policlínica de Barbacena, que é a questão da UTI também, não é? Que luz. Pedi meu pessoal para... Que luz de Barbacena, não é? Conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette. Santa Casa de Bom Despacho. Ebiapaba. Márcio Cunha está bem presente. E o que de Uberaba? Mário Palmeira. evangélico que me recebeu tão bem lá essa semana, não é? Muito obrigado. Estivemos lá e fomos muito bem recebidos e vimos um hospital extremamente importante. Ah, o Risoleta chegou também. Ótimo. Alguém quer usar a palavra? Por favor. professor Paulo César, por favor. E se alguém quiser, já tem ali, já tem ali. Ah, tá. Deise, eu queria, por favor, se alguém quiser usar, já inscrever com a Deise ali, por favor, viu? Tudo bem, Celeste? Presidente, deputado Alen Santiago, eu serei rápido e breve. Quero cumprimentar o deputado Lasmar, com o autor da PEC, ao nosso querido guru Eduardo do Cosemes, que vem nos auxiliando e contribuindo, ao companheiro de lutas e angústias, o Ramon da Federação Santas, em nome dele, a todos os companheiros da Federação Santas, os demais deputados da comissão, amigos e amigas, essa iniciativa, deputado Alen Santiago, você que também tem trabalhado e atuado de forma sempre valorosa, perseverante, a favor da saúde pública em Minas Gerais há muitos anos, não apenas do norte de Minas, mas além do norte de Minas, é fundamental. E nós conversando, nós não conseguimos entender numa mente normal, porque tem que ter uma saúde mental, tranquila, serena, porque é diferente em termos de legislação federal. Se nós recebemos as emendas nos anos pares, quando elas são federais, por que não podemos recebê-las no Estado de Minas Gerais? Algo está acontecendo que nós não conseguimos compreender. E isso realmente dificulta. Eu estou praticamente sendo redundante, só sendo mais um para falar, eu não acredito em ser desmerecente, desqualificar qualquer fala que vier ou que antecedeu, nós vamos falar a mesma coisa. Os hospitais filantrópicos estão sobrevivendo. E as emendas parlamentares hoje constituem um indicador fundamental na sobrevivência do hospital filantrópico. Fundamental, vital. Tirar a possibilidade de nós recebermos emendas estaduais nos anos pares é matar o hospital aos poucos, é colocá-lo literalmente na CTI. Literalmente. Na CTI, nós já estamos. É não permitir que a gente saia do CTI. Então, não é nenhuma questão ideológica, política, partidária. Eu acho que é uma questão do bom senso. o bom senso se não há restrição. E aí nós queremos compreender. Eu acho que essa angústia sua ou até a... Por quê? Em nível federal pode. E em nível estadual não pode. E, na verdade, o repasse não seria ao Fundo Municipal de Saúde, e sim às próprias instituições. Eu lembrava que o doutor Otto, que é o nosso líder maior em Belo Horizonte, sem desqualificar a nossa chefe, doutora Kátia. Mas, é que, ora, quando é de investimento federal, já é repassado diretamente o hospital, poxa vida. Não passa pelo Fundo Municipal de Saúde. Quando é custeio, quando é gestão plena, passa para o município, o município exige... Cada município também tem uma história. O de Montes Claros exige um plano de trabalho, a gente apresenta, não é isso, César? Para que seja liberado. Então, quando é... Por que não pode ser assim? Então, eu acho que nós contamos com a compreensão, a questão não é política, a questão não é partidária, a questão não é para defender ou privilegiar este ou aquele deputado, eu acho que é para privilegiar o mais importante, a população vulnerável. Quando você assiste e atende o hospital filantrópico, você está atendendo a população vulnerável. Essa é a questão. Isso não é impedimento de ordem legal. O guardião da lei, que é o Ministério Público, que é o guardião da lei, eu aprendi assim, eu sou rábola, eu não sou advogado, igual o deputado da Alessandra Tchack, além de médico, advogado, e a outra profissão que você não concluiu, a graduação, são três, hein? Ciências Sociais. Ciências Sociais. Eu sou rábola, hipopiteiro, nessa área jurídica. Olha, se o próprio Ministério Público, que é o guardião da lei, reconhece que é possível, então a minha fala é uma fala mais de ansiedade, de angústia, de quem todo dia de manhã se senta com a direção do hospital para ver quem vamos deixar de pagar. Não é quem vai pagar, Quem nós vamos deixar de pagar. A escolha pela manhã é a escolha de Sofia. Eu quero enaltecer o trabalho da Comissão de Saúde. Me perdoem os outros deputados, nós do Norte reconhecemos e enaltecemos a liderança na área da saúde do deputado Alisson Tiago e me permitam, o César aqui, de cumprimentá-lo pelo trabalho e o Hercúlio que ele tem desenvolvido. Era o que eu tinha para falar. Obrigado, professor. Eu, inclusive, aqui, pedi, Ramon, o... agora está aqui inscrito o Hospital Pólico Barbacena, Otávio Ramos Vieira, diretor-geral, pegar o microfone, por favor, e depois Henrique Andrade, Bom Despacho. E as pessoas se inscrevam, por favor. Agora, eu estou pegando aqui, vou passar o e-mail, não só para a Federação, Santas, mas, vou tomar liberdade, já pedi ao Eduardo, do Cosenza também, para a gente poder começar a passar alguns e-mails para o Sérgio Guerra, da AGE, com essa pergunta que o professor Paulo César fez. Quer dizer, vem cá, por que nós recebemos emendas federais e ninguém foi preso? E aí, por que aqui em Minas tem essa barreira que é da AGE? E vamos levar isso aí, Ramon, para o compor do Ministério Público, quem sabe lá acalmamos o Sérgio. Otávio? Boa tarde a todos, meu nome é Otávio Vieira, sou diretor-geral do Hospital Policlínico de Barbacena, um hospital de média complexidade, que na COVID, ele se tornou 100% COVID, foi referência para a nossa micro-região e alguns municípios da macro atendendo os pacientes de COVID. Nós, hoje, nós temos 10 leitos CTI montados, que funcionaram na COVID e hoje estão parados. Um dos motivos foi a falta de recursos para a continuidade do trabalho. Então, essa emenda era muito importante para os hospitais filantrópicos. Nós já estamos conversando com a Comissão de Saúde, o deputado professor Arley, o Wilson, o Lucas Lasmar, também dando um apoio fervoroso na nossa pauta. Essa propositura vai ajudar muito os hospitais filantrópicos, não é justo todos os anos a gente batalhar e o Estado interpretar de forma que a gente não precisa receber, que é ilegal, isso não é bom, vai ajudar bastante os hospitais, inclusive o Barbarcena. Nós atendemos a macro-região, atendemos a região de Lafayette, São João del Rey, então, muito obrigado e sucesso aí, muito bom. Bom, gente, eu quero passar para vocês o e-mail lá do da AGE, é gabinete minúscula arroba advocacia geral tudo minúsculo .mg.gov.br. Eu acho que pressão, gente, é muito importante, não tem jeito, não é? Eles vão ter que entender o óbvio, o lulante, mas, às vezes, não gostam, não é? Aqui também, nós temos aqui o pessoal que está nos assistindo de casa, Marcelo Rodrigues da Silva, que está falando lá em Ubar que o tal filantrópico sob gestão do Estado ainda não recebeu o valor da contratualização. Não tem muito a ver com a gente, mas já vamos colocar aqui para levar para o Fábio. Henrique Andrade, lá de Bom Despacho. Bom dia a todos. Vamos tomar a liberdade de ficar sentado da gente. Primeiramente, na palavra do presidente, agradeço a todos nossos colegas gestores, deputado Lucas da nossa região, Wilson Conterrâneo, Ramon, nosso grande representante. Eu acho que o mais importante, o Lucas falou alguns pontos que são números que só é para a porta do hospital que você enxerga aquilo tudo ali. Você não precisa montar uma apresentação, tudo. O Lucas passou isso com a gente lá. O Lucas é da nossa região oeste lá, tudo, onde, por vários anos, o gestor do hospital não podia participar nem da reunião, vinha política estruturada, vinha política para implantação, você não podia nem falar se você recebia ou não, mas todos aqui passavam nos seus locais. Essa questão das emendas é realmente, quando o professor Paulo falou estar no CTI, nós estamos no CTI sem equipamento, está na UI, como a gente conhece. Se tivesse CTI ainda estava bom que a gente mantinha lá a sobrevivência. As emendas, vou dar exemplo da Santa Casa de Bom Despacho, que a gente consegue, às vezes, um hospital de interior, médio, suporte, que, por muitas vezes, estamos atropelando os colegas grandes ali nos corredores do Ministério, da Assembleia, para buscar, do Congresso, para buscar recursos, porque, se a gente não voltar de lá com recursos, a gente não sobrevive nem no próximo ano, nem para falar com nossos fornecedores que nós vamos receber uma emenda, sei lá quando, para poder falar que vai ter uma condição de pagar. A Santa Casa, com orçamentos de 30 milhões, 30 e poucos milhões, esse ano foram 6 a 7 milhões de emendas com trabalhos específicos, rebuscando. Se a gente não tiver esse recurso, a gente não sobrevive. E, ao contrário, quando você vai discutir contrato, quando você vai discutir compra de serviço, ah, não, vocês ganham um pacote, vocês ganham a tabela SUS, vocês ganham o incentivo, vocês ganham as emendas. Então, será que se reduzir 20% do meu recurso, eu vou reduzir 20% do serviço que eu tenho que entregar? Porque nem isso é avaliado. Ele não entra contabilmente, como uma receita final, mas é uma receita estrutural. Então, essa realidade, que não pode desse jeito, invente outro. Acrescente isso no teto dos hospitais, busque isso no recurso antecipadamente, no dezembro, antes do ano da competência, faça uma antecipação com vários outros projetos que a gente vê aí, para vários projetos políticos, para vários projetos de interesses, se faz. Vem recurso antes, para depois prestar conta, para não prestar conta, os hospitais estão ali, os números são esses aí de prestar conta. E ali, o deputado apresentou e ele participou disso lá, ele falou, foi muito feliz na fala. Para aquele número que está ali, existe um prejuízo muito grande por trás, porque dali é o que é registrado, fora o que não entra, fora o que está no prejuízo, está nos bancos, está nas receitas fiscais, está nos fornecedores, está nos médicos, que às vezes nem tiram a nota porque não sabem quando vai pagar, porque não tem que tirar pelo menos o imposto para poder pagar. Então, aquele número é muito mais alto do subfinanciamento, que é o que a gente fala, eu tenho o déficit financeiro e tenho o déficit hospitalar, que ainda tem as desestruturas, a falta dos recursos, a falta de equipamento, a falta de mão de obra. Então, realmente, eu acho que o número, a resposta à pandemia, as realidades de porta, exemplo de Montes Claros, um trabalho brilhante da Federação, com o COSEMES, com todo o Ministério Público e tudo, mas não adianta pegar um de piloto, a saúde vai ruir. Então, acho que esse projeto não pode ser somente discutido na audiência pública, ele tem que ser levado com o mínimo de cronograma, o prazo, o 31 de dezembro, está aí. Então, isso é importante. Outra observação, o Lucas comentou da resolução da neonatal, eu não sei se foi confusão ou também em paralelo, tem a pediátrica também, está na mesma condição, a gente até tinha uma reunião aqui às 10 horas online sobre. Além de tudo isso que eu falo, o nosso Oeste fala de 22 leitos de déficit, ou seja, eu preciso de 22 leitos para atender pacientes. A ocupação é 60%, eu pago pela ocupação. Mas, se você precisa de 22 leitos, você vai me pagar 60% do que eu produzir? Ou se eu produzir, ou se chegar paciente, e quem paga o médico que está lá na porta de sobreaviso, a estrutura que eu tenho que ter, independente de usar ou não. Então, é outro impacto que a gente tem, que quando eu pego a resolução dessa com R$ 600, com o incentivo do Valora, com o incentivo do Ministério de Saúde que paga 90%, ela me dá R$ 1.189 por diária. Que minimamente, os estudos nossos da Federação, comprovados pelo Ministério agora, ele está entre R$ 1.800 e R$ 2.100. E a gente ainda tem que implorar, pedir para, pelo amor de Deus, habilitem a gente. Porque, às vezes, é a desculpa que você tem lá para justificar uma emenda. Me dá uma emenda, porque eu tenho um déficit aqui. Então, está ao contrário. Em vez de vir recurso para implantar, para investir, para estruturar, na prévia, na prevenção, na estruturação, por que os pacientes ficam cinco dias no filantrópico, dois no convênio e 17 no federal? O número está aí. O convênio não pega o ICSAP, o paciente vem da atenção básica, vem da falta de investimento, da falta de referência. O federal já tem as suas dinâmicas, de burocracia e tudo. O filantrópico é realmente o número que acontece. Tem variações absurdas ali. Então, é esse número, isso se chama vida. Bom Despacho teve, na pandemia, um CTI aberto em 20 leitos, mantivemos 10, e nós conseguimos ter a terceira menor taxa do Estado, com 28% menor de letalidade. Isso, para nós, nossos vizinhos, nossos familiares e a região, foram menos 110 vidas que foram ceifadas ali no histórico. Então, quer dizer, o dinheiro investido minimamente, não vou falar nem bem investido, ele tem peso. O Estado está com número, o Valora parabeniza o Estado pela política, é diferenciado, mas ela tem que avançar com os mesmos passos que a saúde está avançando, de número de letivos e tudo. Para finalizar, eu pergunto, por que existem programas governamentais que pagam 4, 5, 7, 10 tabelas SUS e a minha urgência lá na porta, meu parto obstétrico, continua sendo uma tabela? Onde que explica essa contraditória? Aí eu pago aqui porque eu preciso, de lá eu não preciso, os hospitais filantrópicos sustentam mesmo, pode pagar uma tabela só? Então, acho que aí a conta está aí. Se quando eu preciso, eu pago, eu justifico, eu multiplico, cadê o nosso Teto-MAC, nossa TUNEP que devolve? O plano de saúde paga duas tabelas ao SUS de retorno? Nós recebemos uma. Vamos começar a ser 100% do plano para poder cobrar duas tabelas, a gente ganha o dobro, já é um orçamento que a gente já dobra ele. Então, acho que vale muito, parabenizar o Lucas, que é da nossa região, acompanhamos o processo dele lá, o Arlen sempre aí, o Wilson, todos na mesa, mas eu acho que nós temos que trabalhar mais com resultado. Caixa econômica, qual a agenda que precisa ser feita para ir lá e na hora que você chegar lá, fale, eu tenho um juros de 1,7, que é 0,1 menor que o outro, mas você tem que fazer consórcio, folha de pagamento, comprar isso, comprar aquilo, e a conta partida depois é maior, porque às vezes, os juros que você está pegando. Então, também não é uma realidade. Você vai para o imposto, se você não fizer refis, você cai, aí vai o governo, desfaz o refis, a sua conta está no banco. Essa é a nossa realidade. E o que o professor Paulo Saio, ele falou exatamente isso, é sentar todo dia, às 10h30 da manhã, com a minha diretoria, saber qual fornecedor que nós vamos conversar, qual que nós não vamos, qual que nós vamos ter que mudar e qual que nós vamos custar mais caro, porque ele não vai fornecer mais para a gente. Isso é vida. E, infelizmente, a ponta lá que paga, nós, os hospitais, que a gente tem mostrado resultado crescente, mas a resposta mínima não está vindo crescente. Então, a gente conta com essa audiência, com a parceria, com essa nova casa e tudo, para conseguir avanços mínimos, que, no último, nem os mínimos a gente tem conseguido. Muito obrigado. Com a palavra, a nossa amiga, doutora Tereza do Baleia. Muito bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. e eu cumprimento o doutor Arlen Santiago, presidente da comissão, e, em nome dele, todos os parlamentares presentes e os colegas aqui, diretores e provedores dos hospitais filantrópicos e santas casas. A minha palavra vai ser muito breve, é mais para fazer um endosso, engrossar o coro dos colegas, das realidades que aqui foram trazidas. E, realmente, é um absurdo. Se nós pensarmos, gente, que Minas Gerais atende quase 70% das internações SUS. E é esse mesmo Estado que, diferentemente de outros que já avançaram nesse ponto, ficam proibidos, os deputados ficam proibidos por essa legislação, o que é absolutamente incoerente, como se, nos anos eleitorais, nós não tivéssemos contas para pagar pacientes batendo nas nossas portas. Então, na verdade, é para engrossar a voz de indignação. Indignação. O sentimento que me move aqui é indignação. Não é possível que a situação permaneça tal como está. A situação de penúria dos hospitais que vem se agravando dia a dia, levando a uma situação de muita ansiedade para nós todos. Aqui os colegas falando sobre a questão de quem vamos deixar de pagar. Essa angústia, ora, o tempo da gente poderia estar sendo muito mais bem empregado para fazer a gestão das nossas unidades do que estar sofrendo com essas questões financeiras que são absurdas. O SUS depende dos filantrópicos e não nos trata com o mérito que nós deveríamos ter. Então, aqui é só uma palavra de indignação e de reforço e parabenizar os deputados Arlen Santiago e Lucas Lasmar pela iniciativa e também fiquei muito satisfeita. Eu tive que me atrasar um pouquinho para chegar e tive notícia de que também tem um movimento de um recurso que o deputado Arlen está colocando aí para levar para a Câmara sobre o endividamento dos filantrópicos. Ora, gente, nós todos devemos a banco, todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza. E essa dívida não é nossa, essa dívida é do SUS. Então, é preciso que alguma coisa concreta seja feita e rápida. Porque a sobrevivência nossa, como diz o colega ali, nós não estamos nem na UTI, nós estamos na UTI, porque de tecnologia também nós estamos sofrendo. Não é isso, Roberto? Então, é só para deixar aqui o meu parabéns a todos, contem com o Hospital da Baleia e nós estamos juntos e essa causa nós temos que levar adiante e vencê-la, porque senão será o fracasso dos filantrópicos e do próprio SUS. Muito obrigada. É, Tereza, a situação é complexa. Então, essa questão que foi falada lá no meu despacho, o que pode ser feito? A doutora Cátia Rocha, ela, quando eu fui presidente da outra vez, onde o governador era o Pimentel, e aí faltava dinheiro até para a merenda das crianças, o dinheiro dos hospitais aí não era nem não repassar, não, era meter a mão e segurar o dinheiro. Do ICMS, dos prefeitos, essa questão toda, e acho que as coisas estão voltando mais ou menos, mais ou menos, do mesmo jeito. inclusive nós estamos vendo aí a atividade econômica diminuiu brutalmente. A situação de arrecadação do governo do Estado é tenebrosa. Tenebrosa. Então, nós estamos falando aqui em pagamento de emendas, quer dizer, corre o risco do Estado nem ter dinheiro para pagar as emendas, se, por acaso, a atividade econômica continuar como está acontecendo no Brasil. As coisas, nós temos aí uma imprensa que realmente é muito forte, nós vimos que hoje a imprensa está tendo dinheiro para a imprensa, nossa rede Globo já recebeu 6,2 bilhões de reais, então, a gente fica realmente muito preocupada, viu, Tereza? Eu acho que nós temos aqui realmente fazer uma pressão. A Cátia fala, não adianta a gente ficar aqui ouvindo a voz da gente, não adianta mesmo, não. Agora, nós temos que nos unirmos e os hospitais partir todos para cima do Sérgio nesse momento, que é a pessoa que está botando a dificuldade aí. Por quê? Quem foi preso do governo federal porque mandou emenda contrariando a lei 9.504 de 97? Ninguém. Nada acontece. Quer dizer, vamos levar para o Ministério Público, Ramon, vamos essa audiência no compor, chamar as pessoas lá, a Secretaria de Governo está me ligando aqui agora, pedir desculpa por que a GE não veio, eu falei, não tem desculpa, não. tem gente aqui que andou 800 quilômetros para poder chegar aqui, não é? E eles nem a educação com uma pessoa que faz parte da base do governo e que é completamente correta e leal como eu sou dessa presidência aqui. Mas não tem jeito, nós teremos, a GE vai ter que nos escutar, vai ter que nos escutar, vai ter que escutar o Ministério Público e eu não queria só eu ser escutado, eu queria a gente mandar e-mail para ele com 15 dias, pedir qual é a resposta, quer dizer, a gente, não tem jeito mais de a gente ficar falando para nós mesmos aqui, não adianta, nós sabemos todos e o sofrimento que está, todo mundo, é agir mais drasticamente. Ney Carlos, de Santa Maria do Saci, do Hospital Santa Maria Eterna. Pela hora, presidente, só para fazer um cumprimento da sua fala, eu acho importante esse apoio dos hospitais silantrópicos a essa pressão na GE e também é importante que essa casa, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mande um recado para a GE, nós vamos aprovar esse projeto aqui e não adianta o governador vetar, nós vamos derrubar o veto se for necessário. A PEC, ela é... Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso. Tenho certeza que o governador também... O que altera para o governador e uma emenda para um hospital ou para uma prefeitura? Nada. Agora, a GE quer ser mais realista do que o rei. Mas lembrando, a GE está na guarda do governador, então é importante a gente ter esse apoio para a gente conseguir resolver isso. Obrigado. Ney, lá do Hospital Santa Maria Eterna, de Santa Maria do Suaçuí, primeiramente, quero agradecer o convite feito pelo deputado Arlen Santiago, onde que a gente está tendo a grata satisfação de ver o trabalho desenvolvido por essa comissão, a dedicação dos senhores e, como já foi dito, da gente estar unindo todos os filantrópicos para pressionarmos a GE mesmo, dessa forma mesmo, porque não é possível a gente estar sobrevivendo com toda essa dificuldade a cada ano tendo esses problemas. E, da mesma forma, eu vejo que as mesmas dificuldades dos maus gestores, igual já aconteceu no meu município também, na questão do repasse, daquilo que já é determinado às instituições filantrópicas. Então, eu venho propor que a gente vá caminhando de baixo para cima para a gente estar mudando a lei. Por quê? O que aconteceu dos repasses para os gestores? e esses maus gestores ficarem segurando, atrapalhando o funcionamento dos hospitais filantrópicos. Então, que a gente tenta mudar a lei, porque foi com a plenagem que os recursos que já estão determinados, aquelas instituições, aí passassem para o município, para o município repassar para a instituição. Então, que a gente venha fazer a questão plano de trabalho, as execuções tudo andando de acordo, aí a gente vai elaborar uma lei que já determina que esse recurso, ao invés de passar por tantos, por tantas etapas, ela diminua essas etapas. Então, quem sabe, aí os senhores em conjunto com a gente. Eu falo porque a gente fala com muita tristeza, o meu município, ele bateu o recorde, o Guinness Book, infelizmente, da pior coisa que aconteceu. Nos últimos dois mandatos na minha cidade, nós tivemos, estamos tendo, esse ano, já completou oito prefeitos que passou na minha cidade. Isso aí, isso atrapalha muito, principalmente, as instituições, porque o que acontece? Aí você vê que, quando está aí para receber o tomógrafo, igual no caso, nós vamos receber, que agora, graças a Deus, tem uma gestão lá que está empenhada, tudo de acordo. mas, da mesma forma que estão na dificuldade aí do tomógrafo, nós passamos, mas nós caçamos a ex-prefeita lá. O que é que nós precisamos? Da mesma forma, levar ao conhecimento para a GE, para que ela tenha a consciência da necessidade dessas instituições. e eu tenho certeza que é esse trabalho dos senhores que vem trazer a melhoria para a nossa instituição, a esperança para que a gente supere as dificuldades e possamos continuar levando um trabalho humanizado, com eficiência e eficácia nos serviços que a gente presta, que toda a filantropia a gente faz por vocação. é com muito amor e dedicação. Muito obrigado e parabéns aos senhores e conta com a gente e nós precisamos unir cada vez mais para que a gente pressione a GE. Obrigado, Ney. Com a palavra, Wagner, lá do Queluz, do Hospital de Queluz, conselheiro da Faiete. Doutor, boa tarde, muita gente já com fome também. Cumprimentar a mesa e parabenizar pela PEC 13 o deputado Láudio Santiago, Lucas, parabenizar a todos os deputados participantes aqui, Eduardo, à frente da secretaria e dos secretários, o Ramon, lá do Santa Casa, representando a doutora Cátia Rocha, a quem a gente tem que parabenizar todos nós, professor Paulo, pelo trabalho gratificante. Eu sinto feliz de fazer parte da Associação Santa Casa, me sinto muito representado, o Hospital Queluz realmente tem absorvido muito do conhecimento e do trabalho feito pela Santa Casa e a gente tem que parabenizar pela PEC e a participação da Santa Casa. Eu acho que é imprescindível, eu estou à frente de um hospital, eu tenho alguns anos de SUS, sou um profundo defensor do SUS, como diria o doutor, o médico sanitarista, que fala que o seguinte, o SUS não é um problema sem solução, o SUS é a solução, mas com problemas. E quem está à frente de um hospital filantrópico sabe a quantidade de problemas que a gente tem que enfrentar no dia a dia. O Hospital Queluz, nesses últimos, eu passei pela Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde aqui, fui secretário de Saúde de Conselho de Lafayette, estive aí à frente um pouco do Conzemos também na região lá, fui para a Secretaria de Estado, passei por Santa Luzia e voltei para Lafayette e estou à frente do hospital. É a primeira vez, então, que eu saio 100% SUS, hoje eu sou 95% SUS. É o que o Hospital Queluz representa para o SUS lá na micro região de Conselho de Lafayette. Parabenizar também o Estado pelo Valora, o Valora realmente tem feito a diferença, mas eu não poderia deixar de falar o objetivo principal dessa nossa audiência aqui, as emendas parlamentares. Eu diria que, sem as emendas, nosso déficit não aumentaria, não teria significância nenhuma, porque ele não existiria, porque o hospital literalmente fecha as portas sem emendas parlamentares. Eu não sei aqui quem consegue ficar muito tempo, não sei um ano, dois anos, sem emenda parlamentar, porque o Hospital Queluz, eu posso dizer com muita propriedade aqui, que sem as emendas ele literalmente fecha as portas. A gente tem feito um trabalho hercúleo lá para melhorias e a gente tem conseguido, mas eu vou dizer para vocês, essa semana estou incumbido em uma proposta de juntar lata velha para vender, para a gente compensar o déficit do mês passado da folha de pagamento. A gente pode falar de muita coisa aqui, eu posso, como todos os gestores e provedores aqui, falar dos problemas, acho que a gente podia focar mais, o que depender, eu fico um pouco triste de não termos aqui, como o deputado Allen colocou, tanta representatividade. São muitos os tais, 315 ou 400 e tantos, não é, Ramon? A conta excede até o que eu muito bem apresentado, viu, Lucas, parabéns pela apresentação, muito, mas isso acontece nas nossas audiências, também nas câmaras, a gente leva um problema serioso para ser discutido e não tem a participação do povo, mas nós os tais também a gente podia fazer melhor, a gente podia vir e participar mais e é imprescindível. Então, eu acho que o que depender realmente da Santa Casa, a gente sabe que tem todo o apoio, os os tais precisam de fato participar mais, na Centro Sul, a gente está vivendo um problema muito sério agora, tem representantes de Barbacena aqui, a gente está com 10 leitos da UTI neonatal de Barbacena fechados. Eu sou um hospital pequeno, média complexidade, 61 leitos e a gente referência para micro, então, assim, a gente fala que só atende o baixo risco, tem um GO aí, acho que pode falar com mais propriedade, mas o que a gente atende no dia a dia, porta aberta, é alto risco. Eu estava ontem, vim para Belo Horizonte, já tentei contato para a gente tentar a transferência de um antestante, acabou indo por de longe, até com o Ramon aqui, 20 anos, gemelar, bolsa rota, estava lá, não adianta a gente mandar para Barbacena porque 10 leitos de UTI fechados. Isso é preocupante, muito preocupante, espero que isso se resolva e a gente sabe, imagina se a Santa Casa de Barbacena também não tivesse emendas parlamentares para sustentar o custeio. Então, o que depender do Hospital Queiroz, estaremos à frente aí, parabéns, muitos parabéns realmente a todos vocês aí, eu quero depois até conversar sobre mais sobre essa PEC, o que a gente puder ajudar, a minha vivência no SUS, eu sempre estou usando para ajudar os pacientes e para pensar uma maneira diferente de fazer um SUS melhor. Parabéns a todos e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Com a palavra o vice-presidente dessa comissão, deputado, que vai ter um projeto dele no plenário ali agora, então, doutor Wilson, depois é Márcio, de Sede Lagos. Eu gostaria aqui de deixar uma fala sobre a experiência que eu tenho como médico trabalhando no SUS há mais de 25 anos, atendendo ali Porta do SUS e em hospitais filantrópicos. E como deputado e também como é um seguidor e defensor do bom funcionamento do SUS, tanto para os usuários quanto para os servidores que trabalham e dedicam ao SUS e para quem também está na luta hoje na administração dos hospitais filantrópicos. E pelo histórico que a gente tem visto aqui ao longo desses anos como deputado tantas discussões que nós temos, tantas discussões com boas sugestões, mas que infelizmente às vezes terminam no vazio e sem nenhuma efetividade. E a gente sabe que o principal problema do SUS hoje, não só em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo, como já foi dito pelo nosso colega Ramon da Federação é o subfinanciamento. Este é o principal problema. E aí que a gente não tem como entender que após 35 anos do SUS na Constituição, ele ainda não é capaz de financiar adequadamente os procedimentos para que os hospitais sobrevivam sem esse desafio todo de ter que buscar emendas, de ficar com dívidas, de ameaçar fechar as portas, de não pagar a folha de pagamento dos bons profissionais que já dedicaram ao SUS e que hoje jamais querem atender o SUS. aí o SUS vai cada dia mais sucateando. Até mesmo em profissionais que abriram mão de atender o SUS e às vezes hoje o SUS está aí com carência de bons profissionais para poder dar um atendimento de qualidade aos usuários. E aí nós vemos que quem trabalha, que quem hoje trata da sua doença no plano suplementar ou de forma particular, o resultado é duas, três vezes melhores dos pacientes hoje que enfrentam a fila do SUS. Isso já tem estudos mostrando. Os melhores resultados são na medicina suplementar e com pacientes privados. Lá os pacientes acabam, se a doença é curável, vai ser curado. No SUS, hoje nós deixamos muitos pacientes às vezes se agravarem e perderam a oportunidade de cura. Então, às vezes os resultados do SUS hoje é fruto desse subfinanciamento faz com que os pacientes encontrem inúmeras dificuldades, porque os hospitais não têm como atender toda a demanda que, certamente, se hoje um hospital filantrópico for atender toda a demanda do município, de toda a região, ele não fecha as contas, vai ficar cada mês, cada dia, cada ano mais endividado. não é possível que quem hoje está em uma gestão do SUS a nível do Brasil, no Ministério da Saúde, não é capaz de enxergar isso e resolver esse problema de uma forma muito mais simples. Vamos financiar adequadamente o tratamento dos pacientes, financiar assim, com dignidade, não é pagar. Você imagina, para uma entrada de um paciente no SUS, qual é o primeiro passo? É buscar uma consulta. Sabe quanto que é uma consulta do SUS? R$ 7,00. Qual profissional vai atender um SUS recebendo R$ 7,00 por consulta? Qual especialista vai ter essa dedicação? Então, certamente, o paciente do SUS hoje não está tendo acesso aos bons profissionais, a um atendimento oportuno e com dignidade e com certeza de que vai ser resolvida a sua doença. Então, além hoje do endividamento dos hospitais filantrópicos, se o SUS não quer resolver de vez e ficar com aquele texto da Constituição que o SUS é obrigado a dar tudo a todos, ele é, mas da forma como ele está dando, da forma como ele está querendo que os médicos trabalhem gratuitamente, que os hospitais filantrópicos se virem para pagar as suas dívidas, como foi dito aqui, que essa dívida dos hospitais filantrópicos hoje não é do hospital, foi sim para tratar aquele doente que não tinha oportunidade nenhuma, foi pagando para atender o paciente do SUS. Enquanto isso, lá na Constituição, no Ministério da Saúde, eles dizem que o SUS dá tudo a todos, mas as custas do sofrimento de quem administra os hospitais filantrópicos, as custas de alguns médicos ainda, não só médicos, mas outros profissionais que trabalham pelo SUS, trabalhando praticamente gratuitamente. Eu mesmo atendo em diversos hospitais filantrópicos pelo SUS, eu tenho certeza, hoje eu pago para atender um paciente do SUS, eu pago. Hoje eu saio daqui no final da tarde, vou para São João do Rei, no Hospital do Câncer, fazer as cirurgias oncológicas, pagando para ir lá e fazer as cirurgias do SUS, porque essa foi minha formação, minha vida toda, eu dediquei a ser profissional, a ser cirurgião oncológica, tenho três títulos especialistas, mastologia, cirurgia oncológica, cirurgia geral, faço reconstrução mamária, mas para eu poder atender um paciente do SUS hoje, eu tenho que pagar para fazer isso, pagar. Então, quem hoje não tem essa vocação, não vai trabalhar pelo SUS, não vai. Tenho certeza que todos os gestores aqui de hospitais sabem a dificuldade que eles têm hoje de contratar um pediatra lá pelo SUS, de contratar um cirurgião, de contratar um intensivista, um médico para trabalhar na UTI, por isso que às vezes tem um hospital que não quer nem ampliar os seus leitos de UTI, porque sabe que vai ter uma despesa maior e vai acumular mais dívida. Então, é melhor ele trabalhar com os leitos que ele consegue pagar a conta e a dívida ser menor. Então, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar a todos contra essa PEC, mas eu tenho certeza que isso não vai ser a solução, porque os hospitais não merecem ficar aqui à mercê de emendas parlamentares, que nem todos têm essa mesma facilidade de encontrar ali um deputado que vai estar anualmente encaminhando emendas, um ano encaminham para um hospital, outro ano para outro, e ainda assim essas emendas vêm com uma série de dificuldades para o hospital aplicar a emenda. É investimento, é encusteio, e quem sabe a goteira do hospital ali, quem sabe ali é quem está no dia a dia dentro do hospital. Eu preciso aqui agora, nesse momento, colocar um elevador novo, eu preciso de ampliar uma sala de cirurgia? Não. aqui é do jeito que o dinheiro que a emenda permite. E, às vezes, a gente vê aí hospitais acumulando materiais, medicamentos, porque a emenda era destinada para aquilo. Não poderia, às vezes, custear uma folha, ampliar um atendimento médico, contratar mais profissionais para estarem na porta do hospital, ele não pode. Então, eu acho que a gente tem que modificar também a forma dessas emendas, elas poderem chegar em cada instituição de acordo com a necessidade dessa instituição e não de acordo com aquilo que o Estado ou o Ministério da Saúde querem aplicar para todos. A realidade de cada hospital, de cada cidade, de cada instituição é diferente, não é tudo a mesma coisa. Então, isso é também uma grande dificuldade. Não basta a gente poder apenas mandar as emendas, quer no ano eleitoral ou não, isso tem que ser um ponto, claro, mas isso é uma aberração, como ele disse ali, quem com sanidade mental impede, no ano eleitoral, uma emenda para uma instituição dizendo que vai fazer política com esse recurso. Quem mais faz política com os recursos? São os municípios. Os cabos eleitorais dos políticos são os gestores municipais, o prefeito e os vereadores. Se no ano eleitoral eu posso mandar para o meu cabo eleitoral, e não posso mandar para a instituição, as instituições, quase todas, não são cabo eleitorais de políticos, elas são imparciais, elas dependem de todos. Agora, quem faz política com recurso de emendas são os municípios. Então, é uma coisa insana você achar que eu tenho que mandar para o município e ali não vai ser feita nenhuma política com esse recurso, enquanto que proibir para as instituições porque as instituições podem fazer ganhos eleitoreiros com esses recursos. Então, realmente, é uma aberração essa decisão da AGE. Eu acho que a PEC vai superar esse entendimento da AGE. É óbvio. Aqui nós somos 77 deputados. Se nós não somos capazes de mostrar e representar a sociedade, é uma advocacia geral do Estado que, com a sua opinião, vai barrar toda essa representatividade da Assembleia. Então, eu acho que nós vamos vencer, sim, essa batalha. Obrigado. Bom, gente, vamos agora ouvir o Zé Márcio, depois o Eduardo Cozens, e depois o representante do Fábio Baqueretti. Boa tarde a todos. Vou cumprimentar o deputado Arles Santiago, em nome de todos da mesa. Falar aqui as dificuldades do hospital, nós vamos estar repetindo, não tem nada diferente aqui. O que eu queria propor, se for possível, ser mais pragmático, além dos e-mails, que a gente pudesse unir, eu estou disposto, como gestor do Hospital Nacional das Graças, junto com outros gestores, a gente marcar e ir lá conversar com o advogado geral. Eu acho que a gente tem que partir para atividades para ajudar esse projeto maravilhoso, porque nós não sobrevivemos sem as emendas. Então, além do e-mail, eu estou me colocando à disposição com qualquer um que seja mais próximo para que a gente possa ir lá. A gente faça uma união aqui, eu sei que a Federação dos Santos, a Cátia Rocha, ela nos apoia, ela faz isso tudo, mas nós também temos que começar a partir para esse ataque. Nós não podemos deixar mais que façam isso com a gente. Sete Lagoas, o hospital, nós não temos, não sei se é diferente de todo mundo, as certidões. Então, tem que passar pela prefeitura. Tem que passar e aí eles fazem o que querem, nos sapateiam, nos pisam, eu não sei se aqui é diferente com vocês, mas nós vamos ter outro problema que é essa questão, viu, deputados? Deputados, que é essa questão. Nós não temos as certidões para receber esse dinheiro diretamente. Então, nós temos que pensar nessa situação e eu estou disposto, meu telefone está aí, eu acho que a gente tem que fazer esse ataque agora para ajudar. É isso. Breve. Obrigado, Zé Márcio. Aquela emenda que eu mandei para o hospital, a prefeitura já pagou? Já? está bem. É meu amigo Eduardo, ex-presidente do Cozenza e hoje secretário executivo. Só antes aqui, Eduardo, dizer o seguinte, que o assessor do secretário de governo já me ligou, que o que, então, o governo de Minas vai marcar um dia para que o Sérgio da AGE venha aqui. E, no que eu falei, é o seguinte, está bom, e, gente que andou 800 quilômetros para vir aqui porque ele teria que estar aqui hoje, vai ficar desse jeito? Só assim? Ele vai vir aqui e vai pedir desculpas aos hospitais de não ter, pelo menos, ouvido, porque o parecer deles na pandemia, que eu fui lá com a Cátia Rocha, foi um parecer que não passou, nós não pudemos passar o dinheiro. Foi dessa maneira. E, agora, realmente, nós vamos tomar essas dores. Agora, eu acredito que a questão do e-mail pressiona ele bastante para o dia que nós tivermos voltar a marcar e aí a gente vai dar uma olhada. Enquanto isso, nós já vamos andar mais com essa PEC aqui. Está certo. Eduardo. Deputado Arlen, boa tarde. Deputado Lucas, boa tarde. Ramon, Luiz, todos os gestores hospitalares aqui presentes. É uma satisfação do Cosem estar aqui discutindo essa pauta. Eu queria fazer algumas pontuações. Primeiro, responder algumas pessoas que falaram aí sobre município ficar com recursos que são dos hospitais. Isso é ilegal. Nós temos um regramento federal e um regramento estadual que está materializado no contrato que vocês devem ter assinado que o recurso que cai no fundo municipal tem prazo para ser repassado. Então, os gestores hospitalares que estão com essa dificuldade podem acionar o Cosemes, a gente vai dar apoio, a gente vai conversar com o gestor para que o gestor cumpra aquilo que está pactuado. Então, isso é importante. Nós tivemos em Montes Claros, olha só a gravidade disso, o doutor Arrem lembra, o doutor Paulo César, César, eles lembram que nós tivemos um prefeito preso por reter verbas federais que eram pertencentes aos hospitais de Montes Claros. Então, isso é muito grave. Então, a gente está à disposição para apoiar, conversar com o gestor e tentar fazer com que os recursos cheguem às instituições. O Luiz vai falar e vai responder o Zé Maço de Sete Lagos em relação ao tomógrafo. Está destinado, sim, para o hospital e é preciso que a gente faça uma interlocução com a gestão de Sete Lagos para que isso, porque a deliberação tem prazo 24 meses a partir da sua publicação e ela vence agora em novembro. Então, diante disso, Luiz, eu já peço que a gente faça lá na SESA uma discussão, um levantamento dos equipamentos que foram efetivamente instalados e estão operando, daqueles que não foram, por vários motivos, e que a gente discuta uma prorrogação desse prazo, porque em 20 dias, 30 dias, 60 dias, o Zé Maço não vai conseguir fazer uma licitação para colocar o equipamento à disposição da população. Então, isso é importante a gente dizer. Eu queria focar a minha fala, presidente Armin, em dois pontos que eu acho fundamentais. Muita gente tem falado em subfinanciamento do SUS. Elas falam aqui e contemplaram esse tema. Eu estou discutindo um outro tema, porque a economia do SUS me interessa muito, e eu já estou discutindo o conceito de desfinanciamento do SUS. Por que desfinanciamento? Porque subfinanciamento a gente tinha quando a gente tinha uma população que não era totalmente SUS-dependente, que os planos de saúde suportavam 20, 30, 40% da nossa população brasileira. Mas a realidade está mudando da população. A população está empobrecendo. O doutorado chamou a atenção aqui da nossa economia que está naufragando. Empresas fechando. e o orçamento da saúde pública no Praísta está vinculado ao crescimento da nossa economia. Então, a obrigação da União de colocar recursos na saúde é a variação do PIB do ano anterior a crescer de 3%. Só que o nosso PIB nominalmente não cresce há muitos anos. E um outro agravante. A saúde, como vocês sabem, ela não tem o índice inflacionário não se aplica à saúde, porque a nossa saúde é dolarizada. Todo equipamento que se compra, medicamento, insumos, é dolarizado. Então, se a gente tem uma inflação real no país de 4%, 5%, 6%, na saúde bate 15%, 20%. E isso não está computado. no orçamento da saúde. Então, há muito tempo, há mais de 15 anos, nominalmente, real, ganho real, a saúde não recebe absolutamente nada. Então, nós trabalhamos com o mesmo orçamento que nós fazíamos SUS há 15 anos atrás. agravado pela migração dos pacientes da saúde suplementar para o SUS e, principalmente, o sucateamento do parque tecnológico e arquitetônico dos nossos hospitais. Nós fizemos uma política em 2003, que todos vocês conheciam, conhecem, que foi o próximo. Foi muito importante, doutorado, para melhorar o parque tecnológico, o parque arquitetônico, permitir que os hospitais filantrópicos, que começaram lá com doações, o hospital de Itaiobeiros começou quando a população fez. porque eu tinha um freio, um freio jacundiano, que começou a juntar, fazer leilões para que esse hospital ficasse pronto. E aí ele foi construído pela população, sem vigilância sanitária, sem nada, mas depois, com as políticas, o andamento das políticas, começou a ser cobrado os alvarás. Alguém falou aí que não tem CND, mas tem muitos hospitais no nosso estado ainda que não tem alvará sanitário. Por quê? Porque não tem um parque arquitetônico totalmente aprovado, não tem recurso para melhorar e aprovar de acordo com as normas que avançaram muito, mas esqueceram que tinham hospitais, prestadores, que são importantes para o SUS, que fazem o SUS acontecer no nosso estado e no país, que não receberam nenhum centavo para implementar novas construções, novas obras para atender as RDCs. Então, essa rigorosidade começa daí. Então, o PROSP, ele serviu em Minas Gerais para isso durante muito tempo. 20 anos durou o PROSP. em 2020, em 2021, SES e COSEMES discutiram muito durante quase quatro anos e implementou o Valor a Minas, que alguns falaram que tem sido uma política bem melhor, mas que ainda precisa de muito aprimoramento. É o que a gente tem feito, discutido com a SES. nós saímos de um PROSP. No último ano de orçamento do PROSP, de 580 milhões e hoje, em 2023, o orçamento do Valor Minas é 1 bilhão e 400 milhões. Se a gente assomar a política do Opera Mais, a gente vai para 1 bilhão e 600 milhões. O governo federal colocou 600 milhões para o país inteiro para fazer cirurgia eletiva. falou para todo mundo agora nós vamos zerar a fila. Não zera a fila de ninguém. Nós colocamos 200 milhões, 200 milhões em Minas Gerais e ninguém ficou sabendo. Nem médico. Muitos médicos que estão lá na ponta atendendo não sabem que tem uma tabela diferenciada em Minas do Valor do Opera Mais que tem procedimento que paga seis tabelas. melhor que a Unimed. Mas que o paciente ainda não tem acesso. Então tem muita coisa para a gente discutir, Luiz, para que efetivamente a política de saúde, a política hospitalar do Estado dê acesso à nossa população e passa principalmente pelo financiamento adequado das unidades hospitalares. Nós estamos melhorando, o governo de Minas está melhorando, nós precisamos captar mais recursos, nós saímos de 2012 para 2022, em 2012 nós éramos o décimo quarto teto-maque do país, hoje nós somos o segundo. Com muito trabalho e empenho de vocês, porque foram vocês que abriram serviços, foram vocês que abriam leitos de UTI, abriam leitos clínicos, leitos cirúrgicos, que possibilitou nós captarmos mais recursos, habilitar mais serviços, captar mais recursos para o teto-maque. Hoje nós temos uma realidade no Ministério, que o doutor Arli já falou na sua fala, de melhoria do teto-maque através de estudos que provam a defasagem daquilo que foi pago nos anos anteriores. Ele citou o Beraba, citou Montes Claros, num estudo inédito numa cooperação entre Santa Fédera Santas, Cosemes e Ministério Público, para que a gente apurasse o déficit dos hospitais e buscassem uma viabilidade financeira, seja através de cooperação intermunicipal ou seja através de Estado ou Ministério da Saúde. Montes Claros é o primeiro caso de sucesso de uma cooperação que começou há três anos atrás com o desenvolvimento de um instrumento extremamente importante de apuração de custos e que efetivamente quando é publicada a portaria de Montes Claros que acresce 67 milhões já viu o professor Paulo pensando que ele vai acrescer mais mais 2 milhões e 900 porque tem uma uma questão que não foi vista no momento e que vai ser corrigida tenho certeza então a gente vai crescer vai chegar a quase 70 milhões no teto de Montes Claros para pagar os hospitais. O outro ponto que eu gostaria de discutir e aí trazer os dados do deputado Lucas muito bem fundamentado a sua apresentação deputado nós não podemos prescindir dos hospitais filantrópicos em Minas Gerais são vocês que efetivamente fazem assistência lá na ponta nós temos que discutir muitas coisas alguém falou aqui da deshospitalização do deputado Lucas precisamos discutir o papel dos hospitais plataforma eu não posso ficar com o meu hospital que é valor em saúde que é hospital micro regional com os leitos todos ocupados sendo que eu tenho dois hospitais na região que podem receber os pacientes para que eu possa girar o leito mais rapidamente como ele chamou atenção melhorar a nossa qualidade de giro de leito porque é o giro de leito que faz efetivamente que mostra a qualidade da unidade hospitalar e a gente está aí na média que a Organização Mundial preconiza de 4.5 mas a efetividade dos hospitais privados é muito maior tem várias questões que a gente pode discutir quanto a isso primeiro a qualidade do paciente que chega lá no hospital privado com muito menos agravos à sua saúde do que no SUS porque ele tem mais dinheiro para se cuidar tem mais educação ele foi mais bem formado então ele faz prevenção e o nosso paciente SUS às vezes não tem essa mesma capacidade então ele chega muito mais com muito mais problemas e ele gera um custo maior para o SUS mas são questões que a gente precisa discutir mas efetivamente é doutor para finalizar o COSEMES apoia totalmente a PEC número 13 porque eu não vejo e aí doutor Arlen eu até para além da discussão se pode ou não pode transferir recurso em ano eleitoral e a gente faz muito essa discussão e me preocupa muito eu tive a preocupação de olhar aqui no Fundo Nacional de Saúde porque se não me engano foi o Ramon que disse que a emenda vem mas ele não pode pagar folha por que não? por que não? por que eu não posso pagar folha? e aí Luiz eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que fazer muito seriamente de entendimento entendimento contábil e aí não é só uma questão semântica entendimento contábil no Fundo Nacional de Saúde eu estou consultando aqui agora não existe mais a nomenclatura custeio e investimento o Arley lembra que eram uma infinidade de caixinhas não é doutor Arley? na sua época nós evoluímos para cinco blocos de financiamento e agora para dois os antigos blocos de custeio ou de investimento ou de gestão eles passaram a chamar estruturação da rede de serviços públicos de saúde entre aspas investimento então a gente está falando de estruturação então falando de investimento a palavra investimento ela tem ela tem um sentido né e o bloco de custeio passou a chamar manutenções manutenção das ações e serviços de saúde entre parênteses custeio para eu manter uma ação e um serviço eu não preciso pagar pessoal eu não preciso comprar uma maca que no entendimento contábil é proibido porque fala que a maca é um investimento e não a manutenção para manter a ação da atenção primária eu não preciso transportar o médico a equipe então eu não posso comprar um carro então no fundo nacional de saúde já tem o entendimento que eu posso sim usar recursos de custeio do antigo bloco de custeio para pagar pessoal para comprar carro para comprar maca para comprar pequenos equipamentos agora eu posso comprar um tomógrafo não aí sim é um investimento né então é uma questão de entendimento e quando a gente vem para o entendimento existe uma uma severidade da AGE de interpretar sempre contrário aquilo que nós precisamos e aí doutor Arle eu acho que a essa comissão está corretíssima em chamar o doutor Sérgio que é uma pessoa sensata que ajudou muito na discussão do acordo da dívida que contribuiu muito mas que a gente precisa evoluir e eu trago como exemplo só para finalizar a lei 171 que vai ser regulamentada agora dia 26 se Deus quiser assinada com um decreto extremamente simples que fala o seguinte no bojo de tudo e ela começa numa reunião lá no gabinete do secretário adjunto que era o doutor André naquela época provocada pelo secretário de saúde de contagem que tinha naquela época 60 milhões do acordo da dívida que estava no fundo municipal que ele não podia gastar por que ele não podia gastar por que aquele recurso o objeto daquelas deliberações já tinham sido executados estava lá parado aí ele chama o COSEME chama o Ministério Público chama a SES a gente se reúne e eu lembro que na época doutor André ah mas a gente vai ter que mudar o decreto estadual e eu peguei a palavra e falei se nós temos que mudar o decreto estadual por que não mudar porque tinha contagem e que a gente fez uma avaliação muito rasa na época dava 900 milhões parado nas contas dos municípios que os municípios não poderiam gastar o dinheiro ia para o fundo com dois anos e teria que voltar para o fundo estadual a Assembleia entendeu se sensibilizou o presidente e aí parabenizar o presidente Tadeuzinho pela coragem do primeiro ato que ele fez como presidente foi de colocar a lei para aprovação e foi aprovada pelos deputados se não me engano de forma unânime que é a lei 171 que vai ser regulamentada e que vai liberar com assinatura do governador no dia 26 e aí eu já convido a todos vocês no Palácio das Artes às 8h30 da manhã um ato solene do governador da MM do Ministério Público do Tribunal de Justiça do Cosemes para fazer a assinatura e liberar para os municípios gastarem dois bilhões de reais dois bi que estão parados nas contas dos municípios então da mesma forma que nós tivemos a coragem nós fizemos a provocação essa casa aceitou a provocação e materializou a lei 171 nós precisamos deputado que esse Arlen Lucas que esse projeto de lei vá adiante nessa casa e efetivamente a gente possa transferir recursos para os hospitais filantrópicos e ano eleitoral porque eu não vejo nenhuma incoerência nenhuma forma de corrupção nos pleitos eleitorais municipais se houver a transferência de recursos para manter as ações e atendimento da nossa população que é isso que nós precisamos que a nossa população cada vez seja mais bem atendida e que tenha os seus problemas seus agravos de saúde resolvidos na hora que eles precisam obrigado doutor Arlen pela oportunidade só justificar a ausência do meu presidente Edivaldo ele está com o doutor Fábio lá em Brasília discutindo com o Fundo Nacional um problema que um TAC federal que não tem nada a ver com a saúde assinado pelo Banco do Brasil pela Caixa Econômica que veda a transferência de recursos do Fundo Nacional para o Fundo Estadual que é vedado a transferência para municípios que está criando um problema seríssimo para que a gente possa cumprir o piso da enfermagem então estão discutindo lá já tem um caminho já apresentamos um caminho para o fundo e tenho certeza que a gente vai resolver esse problema por isso o nosso presidente não está aqui hoje esse caminho aí o dinheiro para pagar o piso veio para o Estado e o Estado não pode é proibido passar para o município aí o município está sem saber o que faz aí o Fábio e o Cozenza eles vão propor para o governo federal que eles passem o dinheiro direto para o município e diminua o repasse depois para o Estado como forma de compensar essa questão aí para tudo tem saída só não tem saída para a questão dos hospitais esse aí o pessoal não gosta mesmo de alguma saída acho que é uma um ódio uma coisa danada um ódio danada situação terrível você vê o Dr. Paulo colocou aqui para nós que Alfenas estaria devendo para o hospital Alzeiro Velano 50 milhões de reais ali está o Nilo e o Márcio né é lá tem um teto Eduardo Luiz tem um teto de oncologia de 173 mil reais o hospital está fazendo 450 mil reais o governo do Estado ele está pagando 2017 2018 como é que eles fazem aí bota o doente sem bota o paciente sem atender o que que vai fazer conversar com o município lá é bem difícil né tomara que o município fosse por exemplo como São João do Paraíso onde está ali o presidente da Câmara né o vereador Júnior Termelino o vereador Lobinho o vereador César o vereador Deda que inclusive foi secretário de saúde que junta com o hospital e vai conseguindo resolver o hospital de São João do Paraíso por exemplo que é um hospital filantrópico ele não tinha ele não podia receber recurso porque ele devia 120 mil de fundo garantia atrasada o que que aconteceu nós conversamos eles foram lá os nossos vereadores a prefeita negociaram com o pessoal do hospital eles então financiaram e aí eu mandei uma emenda de 300 mil reais para na hora que a emenda fosse paga pagasse então o fundo de garantia para eles passarem a estar andando direito e agora conseguimos também já deve estar sendo pago essa semana ou no máximo na outra porque o hospital lá tinha dificuldade de fazer pequenas cirurgias cirurgia de hernia uma cesárea alguma coisa porque a torre de anestesia estava muito ruim aí já conseguimos com o governo e a torre já vai uma torre boa para lá e também para o pessoal de Barbacena vocês tem um padrinho lá que é muito amigo da gente que é o Amarilho Amarilho teve dez mandatos disputou a prefeitura não ganhou tem um serviço muito interessante ele já nos já nos obrigou a mandar recurso para o Ibiapaba já mandamos algum tempo atrás também a prefeitura está recebendo e está colocando os recursos lá no apoio ao câncer que ele tem e agora ele já nos mandou também ajudar um jeito de resolver essa questão aí da da Policlínica então sempre a gente tem uma pessoa que nos ajuda Jorge Del Bons como você lá no Hospital da Baleia sempre a gente tinha uma boa interlocução para poder buscar alguns caminhos alguns recursos como buscamos lá no Hospital da Baleia junto ao senador Alexandre Silveira e ao senador Rodrigo Pacheco para resolver alguns problemas então os problemas realmente são muitos e essa questão aí Márcio eu gostaria muito que você conversasse com o Eduardo sobre a questão dessa questão do extrateto lá quer dizer o que vai fazer o hospital não aguenta mais já não paga já não paga os impostos e agora não vai pagar os medicamentos oncológicos também para poder atender as pessoas então é uma diferença que está dando aí duzentos e tantos mil reais quer dizer é mais de cento e cinquenta por cento do que é o teto Eduardo conversar com o Eduardo também marcar para ver que saída que tem Eduardo vamos lá para você nos ajudar aí e o Fábio apertar também a AGE nessa questão da PEC para a gente não ter ninguém fazendo oposição porque ajudar os hospitais já é tão difícil gente se ainda tem alguém fazendo oposição e agradeça ao Fábio pela boa gestão que a Secretaria do Estado da Saúde está tendo com Valora com a questão do Opera Mais e dizer para vocês aí que tem um dinheiro sobrando aí no governo federal que está em Minas Gerais dinheiro para poder fazer cirurgia ortopédica pagando quatro tabelas através de APAC Eduardo talvez vai poder até orientar vocês como fazer e pegar esse dinheiro e operar um pouco mais agradecer primeiro ao deputado Arlen pelo convite cumprimentar também o deputado Lucas Lasmar o Ramon o Eduardo os representantes aqui dos hospitais filantrópicos eu sou Luiz Fernando sou servidor efetivo do Estado de Minas Gerais e estou atualmente na assessoria de parcerias e na assessoria de relações institucionais da Secretaria do Estado de Saúde vou ser breve na minha fala eu vou me ater exclusivamente às questões técnicas e administrativas e ao posicionamento da Secretaria o deputado Lucas Lasmar ele apresentou muito bem e acho que não precisa ser repetida a importância dos hospitais filantrópicos para a nossa rede isso é muito claro a Secretaria de Estado de Saúde ela tem convicção da importância desses hospitais a gente sabe que as instituições privadas sem fins lucrativos elas prestam um serviço que ele é essencial para o funcionamento da rede estadual do SUS a gente tem plena clareza e convicção de que sem vocês sem todos esses prestadores a gente teria um colapso no sistema de saúde sobretudo para os serviços de média e alta complexidade a gente sabe o quanto vocês são importantes então quanto a isso não existe dúvida por parte da Secretaria e também não existe dúvida sobre a importância de fortalecer as instituições a partir do aporte de recursos e de construir uma rede em que vocês integram um papel fundamental nesse atendimento que é majoritário em grande parte como foi apresentado aqui pelo deputado também de forma brilhante o Estado tem olhado para isso com muita atenção a gente na Secretaria tem trabalhado no intuito de fortalecer a nossa rede incluindo as instituições filantrópicas as instituições sem fins lucrativos todos aqui falaram e acho que é importante reiterar nas alterações que foram feitas no Valora Minas no Opera Mais o aporte de recursos importante que foi feito pela Secretaria porque a gente sabe da importância da política hospitalar dentro da rede de saúde a gente está hoje chegando a quase 2 bilhões de reais dentro da política hospitalar fazendo adequações não só em relação aos recursos mas também da forma como eles são aplicados tentando ao máximo fortalecer os serviços fortalecer a rede fortalecer as instituições incluindo as instituições filantrópicas que a gente sabe que são essenciais para o funcionamento do serviço de saúde ainda que a gente tenha essas alterações das nossas políticas o fortalecimento da nossa política hospitalar atuando de forma integrada é claro sempre com as nossas outras políticas também a gente sabe foi apresentado aqui por vocês que existe uma dificuldade de financiamento do sistema único de saúde no geral então ainda que exista esse esforço e agradeço pelo reconhecimento que foi feito pelo deputado Arlen pelos demais colegas que falaram pelo Eduardo também que é uma política que foi construída em conjunto pela SESI pelo COSEMS a gente sabe que mesmo com essas políticas mesmo com o aumento do aporte de recursos existe uma dificuldade de financiamento e a gente reconhece a importância das emendas das emendas e dos demais recursos não ordinários para o funcionamento das políticas então para a gente enquanto secretaria a nível assistencial e técnico esses recursos são muito importantes e para a gente seria interessante que esses recursos pudessem ser aplicados nas instituições filantrópicas também nos anos pares ou nos anos eleitorais aqui sem entrar no mérito específico das questões legais e jurídicas estou falando a nível assistencial enquanto política de saúde é interessante para a secretaria de saúde que haja esse aporte de recursos como acontece nos anos que não são eleitorais então esse ano por exemplo foram repassados esses recursos que a gente sabe que são muito importantes para vocês enquanto instituição mas que para a gente também enquanto política de saúde enquanto rede de saúde eles são importantes porque são importantes para vocês significa que a gente está fortalecendo uma política lá na ponta está qualificando o atendimento está melhorando o atendimento da população fortalecendo também as nossas políticas aqui citamos o exemplo da política hospitalar mas também de outras políticas atenção especializada as APAES por exemplo são citadas nessa discussão que tem igual importância para a gente quando a gente fala da prestação do serviço de saúde do funcionamento da nossa rede e a gente sabe que o funcionamento de vocês continua normalmente no ano eleitoral então a secretaria tem essa sensibilidade para a gente assistencialmente tecnicamente esses recursos são importantes e são interessantes que sejam repassados porque são complementos para os recursos que a gente já vem ordinariamente repassando tentando ampliar ao máximo para o fortalecimento das nossas políticas e aí tratando de uma questão mais gerencial que eu acho que é importante também também não existe um impedimento do ponto de vista administrativo de operacionalização dessas emendas a nossa equipe que operacionaliza as emendas em anos eleitorais ou não eleitorais é a mesma equipe e os fluxos de trabalho são os mesmos então eu acho que é importante ressaltar que o repasso de recursos de emendas impositivas ele é feito via resolução da secretaria o que inclusive garante maior efetividade e agilidade no repasso dos recursos então nesses moldes seria possível de operacionalizar porque a nossa equipe hoje está preparada e ela já executa isso em anos não eleitorais e a gente conversou antes para entender qual seria o nível de dificuldade em se operacionalizar e a princípio não existe porque há apenas uma alternância dessa possibilidade entre um ano e outro o grande impedimento que existe pelo qual infelizmente eu não posso responder para os senhores é o impedimento de ordem jurídica e legal então existe um entendimento por parte dos órgãos competentes dentro do Estado de Minas Gerais que veda essa possibilidade que estamos discutindo aqui e aí pelo princípio da legalidade e dentro das competências que são reservadas à Secretaria de Saúde a gente precisa seguir as orientações que vêm dos órgãos competentes sobre a possibilidade em se executar esse tipo de recurso ou não então os nossos servidores os nossos técnicos que estão lá eles não podem desrespeitar um entendimento da AGE por exemplo ou de qualquer outro órgão que tenha competências para tratar desse tema para tratar do repasse de recursos via emendas impositivas então reiterar isso por parte da Secretaria a nossa avaliação é de que é positivo é importante que haja esse repasse de recursos para o fortalecimento da política de saúde a nível administrativo e operacional também a Secretaria conseguiria operacionalizar essas transferências contudo isso antes dessa discussão toda existe essa discussão legal que está sendo feita aqui capitaneada pelo deputado Arlen que é super importante dessa interpretação jurídica que é o que vai nos guiar a nossa equipe técnica está aqui representada também foi feito esse alinhamento com eles e o entendimento por parte da Secretaria é esse havendo um direcionamento havendo um entendimento por parte dos órgãos competentes do Estado de Minas Gerais sobre essa possibilidade a Secretaria não vê prejuízo inclusive entende que seria interessante essa possibilidade de reparto de recursos às instituições privadas sem fins lucrativos que acompanham a nossa rede que tem um papel muito importante eu não vou me adentrar nas questões específicas que os senhores trouxeram mas colocar a Secretaria à disposição para poder apoiá-los depois para atendê-los acho que tentei trazer aqui um retorno específico para o tema dessa audiência e só uma resposta mais geral que também é relativa a essa questão das emendas que é o pagamento de folha e o retorno é exatamente igual a essa possibilidade de reparto de recursos para as instituições sinantrópicas existe um impedimento legal existe uma vedação legal do pagamento de pessoal com recursos de emendas por isso que por consequência não é autorizado quando a gente faz a resolução transferindo recursos aos senhores não é por um desinteresse ou por a Secretaria entender que isso não é importante a gente sabe o quanto que a folha ocupa e do orçamento de vocês mas a gente seguia também pelos preceitos legais e constitucionais que a gente tem para poder trabalhar e executar as nossas políticas dentro da Secretaria então mais uma vez agradecer colocar à disposição em nome do secretário que infelizmente não pôde estar aqui hoje mas que comunga desse entendimento também que eu apresentei Luiz Fernando muito obrigado mas eu queria colocar uma questão para você que segundo a lei as emendas que não podem pagar folha são as emendas impositivas lá não se fala de alguma extra certo agora aqui em Minas Gerais e aí o COSENS a SES pode resolver com a SEGOV aqui quando tem emenda extra é proibido repassar emenda de custeio para hospitais ou para prefeituras então teria que tentar ver se na emenda extra pudesse passar é é de custeio né vamos dizer que tem uma emenda extra aí aí a gente vai botar é ambulância carro equipamento e o que está matando o hospital não é o equipamento né é o custeio agora mesmo acabei de ser informado o pessoal do Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas que já foi feito mais um bloqueio na conta do Nossa Senhora das Graças chegando a 900 mil reais bloqueado sabe o que que é isso? é não pagar fornecedores não pagar medicamento oncológico não pagar folha né não pagar folha inclusive estou falando aqui com o meu advogado para dar um jeito da gente é da gente conseguir é ir com vocês até o centro de autocomposição aqui do Ministério Público hoje ainda para tentar ver se há uma possibilidade de chamar lá semana que vem vocês e os fornecedores e esse bloqueio não ficar tão violento começar aí algumas coisas porque o bispo tinha pedido que ele precisava de um milhão e setecentos para pagar o Ministério do Trabalho não era isso? que ele tinha arrumado um bocado aí mandei mais mil de emenda mandei mais um bocado pena que ainda não resolveu mas bom já conversamos aqui viu Luiz olhar aí essa questão também Eduardo Luiz é a possibilidade de quando houver uma emenda extra ela poder ser de custeio ela poder ser de custeio porque aí alivia um pouco a gente passar para entidades filantrópicas inclusive o governo federal no governo Dilma criou um tal de Emirosc que dificulta também essa questão segundo o parecer da famosa AGE de passar esses recursos de custeio então temos que achar uma saída fazer um taco com o Ministério Público que seja necessário para que esse pessoal não fique ainda sem essas outras emendas e cumprida a finalidade da reunião nós terminamos aqui e vamos ter uma outra com o pessoal da AGE até lá vamos pressionar então e estão nos chamando lá no plenário agora às duas horas muito obrigado pela presença de todos Obrigado Obrigado Obrigado